Está começando Driblando Perguntas Óbvias, notícias sobre o futebol feminino nacional e internacional aqui na Alternativa Esporte Web. Deixe o seu like e hashtag Deixe-a-la-jogar, hein, no Aê! Ah, muito boa noite a todos e todas que estão presentes aí no nosso querido DPO. Começando mais um Driblando Perguntas Óbvias, número 34. Eu não sei, algum jogador que vista a camisa de número 34, né, vou até pensar nisso depois. Mas pode ser uma boa, viu, porque a gente pode falar, começou o DPO e fala o nome do jogador, entendeu? Aí a gente pode pensar nisso aí futuramente. Menos aquela atacante que fez o gol do título na Copa do Mundo, né, do Brasil alemão. Aí a gente dá uma banida, assim, legal. Mas, enfim, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos falar da última rodada do Brasileirão Feminino, vamos falar de NWSL, vamos falar de, de novo, estamos de volta com o WSL, vamos falar de beadade, vamos falar de muita coisa hoje. E comigo sempre, Rodrigo Prado. Muito boa noite pra você também, meu querido. Pessoal, como vocês estão? Sérgio, como você está? Sérgio, não dá pra dizer que eu tava com tanta saudade assim, porque a gente já tava um tempinho aqui, atrasando o processo, sempre por minha calma, mas estamos aqui, vivos e transparentes. No caso do Sérgio, um pouco mais largo também. Lá ele aí, lá ele aí, pô. Ai, gente, temos assuntinhos. A temporada tá meio que acabando ali, mas a gente vai aproveitar, então, pra, claro, falar de futebol sempre, né, Copa do Mundo, convocações, polêmicas, muita polêmica. É verdade. E a gente já teve conversas que a gente vai se estruturar pra aumentar a polêmica das próximas vezes. Isso é positivo, isso é positivo. Mas sempre com bons debates e educação, que é a proposta aqui do nosso podcast. Choquei que se segure. É isso. E a gente vai falar muito de esportes também, né, Sérgio? A gente vai falar de outros esportes que não o futebol. Pela primeira vez a gente vai falar de automobilismo, Sérgio. Exatamente. A gente vai falar de Roland Garros. Tênis brasileiro fazendo história, coisa que há 55 anos não era feita no feminino. A gente tem a Bia Dadmaia fazendo semifinal de Roland Garros. A gente vai falar disso também. Sim. Mas com o que a gente vai começar, então, Sérgio? Vamos falar de futebol europeu, que sempre que a gente começa por ali... É onde a gente se estrutura inicialmente, né? É a nossa zona de conforto, vamos dizer assim. Então, vamos abrir aqui as imagenzinhas. Olha só que bonitinho. E a primeira não é uma polêmica. Não, não. Eu gosto de futebol europeu, que sempre tem imagens muito ricas, em boas definições. Não precisa daquelas gambiarras todas, né? Que a gente usa de tecnologia, de inteligência artificial. Não precisa. Tipo, as artes já estão feitas. Primeiro assunto é Bundesliga, Frauen, campeonato alemão, pra quem não sabe. Vai estar na Dazon, na próxima temporada. Campeonato alemão, Sérgio, era simplesmente o campeonato mais difícil desses maiores, né? É mais difícil que o sueco não existe, tá? Aqui eu nunca consegui ver um jogo do campeonato sueco, mas dos maiores que a gente acompanha. A gente foi achar um link, faltando cinco rodadas pra acabar, que aí passava um jogo. A gente pode olhar o sueco depois naquele link também, mas agora é só na próxima temporada. Exatamente. Eu tenho vontade de torcer pro Hamarby, né? Da Suécia. Ele teve até um título lá, só que eu não consigo ver. Mas falando do alemão, Sérgio, sempre teve muita facilidade. Muita facilidade também exagera o meu, né? Mas alguma facilidade pra ver voo sobre o Ribaia. Mas pra olhar ali o Eintracht, o Hoffenheim, olhar ali o Posse, outros times, era difícil, era difícil. E eu me virava. Tinha que achar uns links com VPN e tudo mais. Mas agora a gente precisa saber, né? Se vão ser todos os jogos, aqueles principais. Mas pra não os principais times, a gente já vai ter essa parceria aí da Zon. E quem sabe a gente possa transmitir mais jogos do alemão também, que eu particularmente adoro, Sérgio. Glória a Deus, Glória a Deus. Eu já, já, quem tá aqui na alternativa mais tempo também, aí vocês ouvintes aí que estão conosco, sabe que eu falo já, inclusive já desde o alemão masculino que eu sou fã, o feminino também. No feminino eu até tenho uma preferência maior pela WSL, mas eu quero começar a acompanhar mais a Frauen também, porque realmente é muito bacana de se acompanhar. E fico feliz da da Zon ter abraçado mais um projeto, né? Já abraçou, já abraçou WSL, já abraçou NWSL, já abraçou Liga F e agora abraça a Bundesliga Frauen finalmente. E abraça também a NWSL, né? A NWSL dos Estados Unidos. E a da Zon, ela tem uma audiência meio baixa ali na NWSL, mas tá persistindo. Eu acho que não tem muita popularidade, sabe? Ainda não tem, né? Mas a gente aqui no Brasil, a gente aqui na alternativa, descobriu que o Orlando dá uma certa audiência, né? A gente vai falar um pouquinho disso ali naquele momento. Mas vamos lá, Sérgio. Falando ainda da da Zon, a da Zon, ela vai se transmitir à Champions League, né? Já tem transmitido há duas temporadas, só que a próxima vai ser alguns jogos gratuitamente, como tem sido, e outros que a paga, né? Então a gente já tá pra dar essa notícia, essa notícia já tem algumas semanas já. Mas enfim, vamos atualizar aí. A gente não sabe exatamente, né? Quais são os tipos de jogos que vão ser pagos, quais que não vão ser. Mas os principais, né? Aqueles jogos principais de mata-mata e finais vão ser gratuitos, vão continuar sendo gratuitos. Mas alguns deles vão exigir da gente um dinheirinho no bolso. Eu acho que vai ficar tudo incluso na assinatura, né? Tipo, a gente ainda não tem muita informação, mas acho que vai estar tudo incluso na assinatura da Zon mesmo, né? Que encobre também os jogos do masculino e tal, né? Então acho que vai estar... Acho que a Champions feminina vai estar no meio do bolo ali também. Acho que vai estar... Tipo, você vai ser obrigatório ser assinante da da Zon, né? Como a da Zon tem um aplicativo, não é que nem a Casa da TV que você vira membro e assiste, né? Então você... E se eu não me engano, a Casa da TV é 1,99. A da Zon você vai precisar pagar o valor do streaming. Eu paguei há dois anos atrás 18 e não sei quanto. Eu não sei quanto é que está o valor da da Zon hoje. O Rodrigão, se duvidar, deve saber até melhor. Mas provavelmente deve sair incluso na assinatura. Não está tão distante disso, não. Deve estar um pouquinho mais caro, mas não está tão distante disso, não. Mas enfim... Mas, voltando a dizer, os principais jogos vão continuar sendo gratuitos, Sérgio. Justo que, pelo menos, você não vai ser obrigado a pagar a da Zon. Que eu estava especificando. Alguma coisa assim. Vamos adiante, Sérgio. Falando ainda do futebol europeu. Falar um pouquinho. A gente vai falar disso aqui, que é a questão do público, né? Que as ligas europeias teve. A gente vai falar um pouquinho ali mais próximo do início da próxima temporada, tá? Para a gente fazer uma revisão do que foi essa temporada. de 22, 23. E qual vai ser as perspectivas para 23, 24, dado que vai ter sido a Copa do Mundo, né? Vai ter um contexto um pouquinho maior para falar. Mas, olha isso, Sérgio. É 233% de crescimento de público na WSL. Isso foi espetacular. Teve um público geral ali na temporada passada de um pouco mais de 209 mil pessoas. Subiu para 698 mil, quase 700 mil pessoas. Hoje, a gente teve um crescimento da mesma proporção, é claro que bem menor, mas na mesma proporção, na Liga Alemanha, na Frauen. Na Liga F, olha só. Teve um número total semelhante a alemã, só que a alemã tem 12 clubes, a espanhola tem 16. Então, tem uma quantidade de jogos maiores, mas no número absoluto se aproximaram ali. Só que na Liga Espanhola, como não era profissionalizada e se aproximava aqui o que é o Brasil, hoje ainda, né? Muitos jogos sem transmitir, inclusive o jogo do Barcelona fora de casa, ninguém podia assistir, nem que quisesse, só indo no estádio, na cidade em questão. Não tinha dado no ano passado, na temporada passada e agora chegou nesses números próximos do alemão, claro, contando a questão do número de jogos que é muito maior. E na Liga Francesa, números abaixo em absoluto e crescimento também abaixo. Apenas 45%, isso mostra que a Liga Francesa está bastante atrás, né? A Liga Francesa vai ter ali, como a gente já trouxe em outro DPO, uma reformulação ali de fórmula de campeonato, né? Vai ter semifinal, vai ter final e tal, mas isso ainda é muito pouco, né? A gente espera que a Liga Francesa seja mais valorizada, Sérgio. A questão de público está bem baixinha ainda. O crescimento de 45% ali foi um crescimento realmente baixo se comparado a todos que aproveitaram, né? A WSL, obviamente, né? Além de já ser a mais popular por causa do Chelsea, por causa do Arsenal, né? E tudo que acontece já ali, teve maior crescimento boom por causa da Euro, né? Você já vem falando disso, inclusive, já há muito tempo. Então, 658 mil, provavelmente isso deve só aumentar, porque ainda a gente já está no início de todo esse tamanho de proporção e tudo mais. Vai vir a Copa, essas audiências vão aumentar também para a próxima temporada. Mas o campeonato francês precisa fazer mudanças urgentes, né? Quem tem se preocupado ultimamente que não está aí é a Liga Italiana, né? E a gente espera que siga esse caminho também no futuro próximo, né? E que a gente consiga a transmissão para cá também. Exatamente, exatamente. Agora, ainda falando um pouquinho da questão de público, né? Mas, por exemplo, ali o que incrementou muito... Teve vários fatores na Inglaterra que incrementaram esse público, mas alguns deles é essa questão dos times maiores jogarem, né? Os principais clubes jogarem nos seus estádios principais. E por uma quantidade maior de jogos, o Arsenal pretende elevar ainda mais esse número, né? Quem sabe dobrar o número de jogos que fez nessa temporada para a temporada que vem. Jogando no Emirates e tal. Então, esse número deve continuar crescendo. Só que, curioso é que o Reading, ele foi rebaixado. E ele jogava no estádio principal, né? E vamos falar de Reading por quê, Sérgio? Vamos ver aqui se eu acerto os negócios. Ah, certo. Tranquilo. A Justine... Eu nunca sei falar esse nome, não. Essa aqui é meio complicado para mim. A Grande Justine. A Grande Justine. Mas eu fiz o favor de fazer aquele... É uma anotação como que se pronuncia. Se eu for incompetente o suficiente, nem assim eu vou conseguir. Van Ha Vermaert. Olha que legal. É um monte de letra para você não falar. Esses nomes são assim. Van Ha Vermaert. Ela é uma meia belga. Eu gosto muito dela, tá? Ela é uma meia um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais durinha. Ela não tem tanta mobilidade, mas ela tem muita habilidade, né? Então, é uma meia belga que... É isso. Ela se identifica com o Reading e jogou lá por um certo tempo. Só que agora o Reading, ele foi rebaixado, né? A última colocada foi rebaixada na WSL. E muitos clubes da WSL... Essa é a informação da nossa querida Amanda Zaza, que cobre o futebol europeu, especialmente escandinavo, mas... Ela traz essa informação de que vários clubes se mostraram interessados na meia belga. Só que, Sérgio, ela já tem acertado. Ela já fez a escolha dela. Só que a gente ainda não sabe. A Amanda, ela é dessas jornalistas que tem informação, mas não dava. Provavelmente, ela já soube da informação e, geralmente, quando acontece isso, a própria jogadora pediu sigilo. Exatamente. Ou seja, ela tem a fonte direta, né? Exatamente, exatamente. E aí é bem o perfil da Justine mesmo. Fan Havermatt, de tanto treinar, uma hora eu consigo decorar como é que se pronuncia. Eu lembro que na Euro eu tinha uma dificuldade de pronunciar ela. Eu adorava ela, só que eu não conseguia falar o nome dela e não falava direito. Eu não comentava direito. Ela é parceira da Vandacelar, né? Eu vou ter que aprender de alguma maneira, então. Ela é belga, né? Pô, meu Deus, a Vandacelar é holandesa. Sempre tem que ter um agafe de Sérgio Maurício. Minha própria ídola, eu me engano. Daqui a pouco eu vou dizer que é Jordana e Argentina. É sensacional. Pô, já pensou? Jordana e Agostina. Que dupla, pô. Que dupla na seleção. Cara, então, o que acontece? Ela tinha sido aventada há alguns tempos atrás atrás no United. E agora tem um povo do Arsenal dizendo que ela pode ir pro Arsenal. Enfim, mas são especulações. Eu acho que encaixaria melhor ali no Arsenal. Eu particularmente acho. Eu torço, eu torço pra que isso aconteça. Acho que o Arsenal, aos poucos, ele vem fazendo suas renovações e precisa de jogadoras, né? Até pelo tamanho de LCA que teve, né? Que a gente teve as principais lesões ali, que foi a Midi e a Mideman. Início da temporada, que devem voltar agora no começo. Mas lembrando que a maior parte das lesões do Arsenal foi no final de temporada. Então, provavelmente, no início da temporada, o Arsenal ainda não tem alguns jogadores, tá? A Léo e o Willysson a gente sabe que não. Nem a ela, nem a Emoji, a Winreuther também, isso deve faltar na 2023, 2024, já naquela Réveillon. Próximo do Réveillon. É, exatamente. Geralmente, já são uns nove meses, né? Sinceramente, Sérgio, se eu fosse uma jogadora de futebol, eu pensaria cinco vezes antes de ir pro Arsenal. É um clube maravilhoso, mas é isso, né? História de jogadoras com a facilidade, né? É verdade. Mas saber que só quem tem essas preocupações hoje no futebol é o Wolfsburg e o Chelsea, né? É, é meio que isso mesmo, é meio que isso mesmo. O Leão até que tem suas lesões, né? Ah, daquilo diga, mas de LCA mesmo já é um pouco menos frequente. A França eu tenho um pouco de medo, né? Depois que saiu o Michel Aulas lá e teve aquele problema também com a... Me esqueci o nome dela, que foi mãe. É uma da Islândia. É alguma dorte da vida. É alguma dorte, é, que joga no Lyon e acabou tendo esse problema. E no PSG, a Han-Hawi foi espancada. Então, eu não ia sentir segurança pra nenhum dos dois, tá ligado? Eu ia ficar, tipo... Você vai pra onde? Você quer ir pra onde, tá ligado? Onde o pessoal não lhe paga, caso aconteça alguma coisa, onde você apanha. Exatamente. O João Vitoriano aqui, tá comentando, sabe? Ele diz que gostaria de assistir mais a D2 Arquema. A segunda divisão da França. Tipo, eu tinha lido o comentário achando que ele... Ah, quer assistir mais a primeira divisão da França, né? Eu também. A D2 eu ainda pretendo. João, mas você parece ser mais guerreiro do que eu, por enquanto. Ainda tem umas prioridades na frente, assim, como Liga Mexicana e tal, mas... É. Futuramente... Primeiro a gente tá tentando engolbar as principais ali. Uma hora a gente dá uma explorada maior. E quase certeza, sendo bem sincero aqui, se a gente for explorar uma segunda divisão além da brasileira, provavelmente a gente vai começar pela Inglaterra. É bem possível, é bem possível. E a gente já tava até conversando aqui, né? Várias divisões que tem a Inglaterra. Divisão atrás de divisão. A gente tava atrás do Queen's Park Rangers. Tá na sexta ou tá na sétima? Sétima. Sétima divisão. Sétima divisão. Que coisa linda. E é o time da Kelly, né? Chloe Kelly... Não, e o assunto começou por isso, né? Que você tava com medo de perder a Kelly um dia. E aí tá aí. Não, não fique tranquilo. Até o Queen's Park que a gente chegar na primeira divisão é que ele já se aposentou. Falando em segunda divisão, vamos falar do Redding. Continuar falando do Redding. Rapaz, tem lá o dono do Redding que ele meio que arcava com o feminino de uma maneira meio que integral. Quase que do próprio bolso, né? E o custo é meio que elevado, né? Enfim, pra proporcionalmente do que ele considera lá. Subiu de 100 mil pra 6 milhões, né? Em 5 anos, se não me engano. É, entendeu? Então, é um tentinho elevado sim. Aí, traz essa discussão, né, Sérgio? O Redding, ele cai pra segunda divisão. O Leicester tava perigando bastante, mas aí você tem uma melhora ali do Leicester. Você tem até o Tottenham que tá flertando. Oi? Se salvou tanto o Leicester, que tava mal durante todo o campeonato, e o Brighton, que tinha começado mal, os dois se salvaram. Até o Tottenham tava flertando também, né? O campeonato ali na parte de baixo da WSL foi mais disputadinho dessa vez e acabou que o Redding caiu. E como consequência, porque você tem um abismo ainda grande entre a primeira e a segunda divisão, ali, esse dono do Redding, ele nem que tá cogitando, ele já realmente decreta isso, né? O time vai deixar de ser 100% profissional, você vai ter ali um trabalho mais de meio período em vários setores e tudo mais, aquelas coisas que a gente já conhece. Mas isso, pra além da gente fazer a crítica, ah, o Redding, ele precisaria, né, manter ali o investimento, a gente precisa também discutir essa questão da estrutura, da diferença de estrutura. A gente vê isso em todos os lugares, na verdade, mas quanto mais estruturado é um país, mais ele tem que se preocupar com esse gap que existe de uma divisão pra outra. Na Europa a gente chama isso de pirâmide da federação, né? Que é ali, como que é a diferença da terceira pra segunda, da segunda pra primeira, pra não gerar esse gap todo, que acaba gerando esse tipo de coisa, enfim, fica pra reflexão também. Até porque, justamente, né, como ele tava tirando do próprio bolso esse corte de custos aí da... tá vindo por conta do corte também de ganho da parte da renda, né? Principalmente televisiva. Então, fica realmente pra um pensamento. Pena, né, que aí a gente já não sabe o quão vai ser viável esse time voltar pra primeira divisão na temporada que vem. Vamos continuar falando de futebol europeu. Agora, o VAR vai ser, provavelmente, Sérgio, a primeira experiência da Europa com o VAR. A NWSL nos Estados Unidos já começou essa temporada. Portugal, à frente aí da WSL, provavelmente, já vai estar com o VAR. Essa é a notícia. O que eu gostei é que a primeira liga na Europa introduziu o VAR. Foi a primeira liga que a gente viu, inclusive, algumas falas, né, da Jéssica Silva naquele clássico contra o esporte e tal, onde ela incentivava as meninas, que ela precisava da competitividade, não só do esporte, dos times e tal. Então, dá pra ver, a gente ainda vai falar mais pra frente ali, como já tá na tela também da parceria Benfica e Gota, né, mas dá pra ver que é uma liga ali com a tendência que se investir e a liga cresce. E é bacana a introdução do VAR lá também, vai ser importante, né, pra dar essa valorização, como tem ali até no texto da Soccer Dona, né, NWSL e Brasileirão, a partir das quartas de final, também já usam, né, a questão do VAR. Interessante, né, né, não é pro Brasil se vantelorear muito por conta disso, não, mas tudo bem. Mas é interessante, né, interessante a gente... É um investimento necessário, mas... É, recebendo os méritos, assim, que vamos lá, né, vamos olhar com calma. Sérgio, agora eu te faço essa pergunta, e qual que é aí do Gotham com o Benfica? Vamos lá, né, os dois times se juntaram, né, porque primeiro, inicialmente, né, houve um contato ali do CEO do Gotham, né, com o CEO do Benfica, onde o Benfica tá buscando a internacionalização da marca. Com isso, existe o interesse, porque em Nova York, em Nova Alianza, ali onde fica a região do Gotham, né, tem ali NJ, NY, né, como vê na logo, tem uma comunidade portuguesa muito grande. Então, eles queriam se aproximar dessa comunidade portuguesa, até porque o Gotham, aparentemente, né, a gente, inclusive, acompanhou o recorde de público, 18 mil do estádio, é um time que vem aqui, vem aos poucos, né, se consolidando com as torcidas, né, com sua torcida, com seus torcedores, e que ainda mais firmar com esses torcedores portugueses que fazem parte daquela comunidade. Então, eles querem ainda mais agregar ali dentro, trazer o Benfica pra eles ali, trazer essa questão da, da, como é que eu posso dizer, não é só representatividade, essa integração, né, é senso de pertencimento pra eles, e pra equipe do Benfica, você levar o conhecimento, né, uma equipe que tá querendo melhorar, levar pra Liga, levar pro próprio Benfica, né, todo conhecimento que tem, uma equipe como o Gotham, além da WSL. Então, é praticamente uma troca, né, basicamente uma troca justa ali, provavelmente deve ter envolvimento financeiro também. Sempre tem, né, sempre tem, mas essa troca de know-how, e também você, eu acho que uma coisa que é, às vezes passa um pouco despercebido, mas quando você tem essa associação, e principalmente a comunicação sendo bem feita e sendo dialogada, como o próprio Leon, por exemplo, ele tá com a parceria com a América do México, né, e quando a América do México tem o título mexicano, o Leon, no seu perfil, compartilha isso, traz essa, traz uma expansão da comunicação, né, você realmente amplia e globaliza de fato a questão da identidade e tudo mais, acho que tem esses aspectos também que acho que de alguma forma toca o torcedor de um modo diferente, você tem várias frentes sendo atuadas, né, e claro na questão estratégica de você também ter apoios ali de diferentes profissionais, trabalhando junto e também, enfim, é a própria troca entre as atletas, né, a gente vê bastante isso, é, é uma parceria que tende a ser interessante assim, principalmente se for ampliada para outros lugares também, para outros clubes e tal, acho que Portugal necessita, necessita dessa... Tem Tigres e Baia também, né, Tigres e Baia também são um certo tipo de parceria. Ali foi mais pontual, né, foi num jogo específico, mas talvez, eu preciso me certificar disso, talvez tenha uma parceria um pouco mais concreta ali no longo prazo. Sérgio, então, já que a gente fez essa ponte aí, é, Benfica-Gotton, então vamos para os Estados Unidos. Estou me sentindo tricotando aqui, encaixando tudo. Gosto de desenhado para isso. Só que vai ter uma falhazinha porque eu esqueci de botar as imagens da Adriana, então a gente já vai falar nesse slide agora do jogo da Adriana, mas a gente vai passar um pouquinho por todos os jogos. A gente teve um 0x0 do Racing Louisville. Fexta-feira. Exatamente. Vamos falar desse jogo porque uma jogadora específica merece uma atenção especial. A gente também teve a vitória do Washington Spirit em cima do Angel, 7x2x1. Goliada do North Carolina College em cima do Chicago Red Stars. Goliada fora de casa. E com o show da Caroline, a gente vai dar uma atenção especial nisso. ou aí vencendo Kansas com o Debinha fazendo besteira o tempo todo. Mas enfim, isso aí a gente deixa passar. Com gol da Rui Tema, né? Gol da Rui Tema. Houston Dash empatando com o Gotham do time da Bruninha, né? E agora vamos falar então, Sérgio. A gente transmitiu esse jogo, foi uma baita experiência de transmissão desse jogo. Acho que a gente particularmente fez uma boa transmissão. E foi um prazer, foi um prazer ver a equipe do Portland, especialmente no primeiro tempo, jogar muito bem. E mais ainda, o Orlando respondendo muito bem. Onde é um calcanhar de Aquiles ali, especialmente para um Portland que estava com Sinclair no meio campo, né? A gente sempre chama atenção para isso, que você contra uma equipe muito veloz, como por exemplo, o Orlando ou uma seleção brasileira. Não à toa, duas dessas, desses times, duas das jogadoras principais desses times, justamente a Adriana e Marta. Você não pode jogar com uma jogadora mais estática ali no meio, como é o caso da Sinclair. Acho que o Portland acabou sofrendo um pouquinho por isso. Fez um primeiro gol num volume muito legal ali, três jogadas, quatro jogadas muito interessantes do Portland. Depois deu uma morrida porque o Orlando já estava ali agredindo bastante. Até aquela jogadora Watt, eu gostei dela. Ajuda na dinâmica, né? Mas a Adriana foi absolutamente sensacional. Já tinha uma cobrança de falta antes. Bateu na barreira, mas a segunda cobrança foi perfeita. E empatou. E depois mais a Adriana. O primeiro tempo acabou empatado, né, Sérgio? E depois você teve ali, no segundo tempo, já a Adriana fazendo o segundo gol. E depois ainda teve o terceiro ali com uma falha, né? Uma falha da lateral, a Klingenberg. Recuando errado. E a Bright fazendo ali o terceiro gol e matando totalmente a partida. E você teve também alterações... Mexia a Bright. Não esqueço desse nome. E aí você teve também ali, né? As alterações meio esquisitas do técnico do Portland. Teve uma vitória ali contundente do Orlando Pride. Ele tirou o Weaver, né? Isso é complicado. É, mas faz parte. Faz parte para gerenciar elenco. Isso também acontece bastante nos Estados Unidos, Sérgio. É, era importante, né? Como o Rodrigão falou, precisava tomar o cuidado da nossa querida Sinclair, né? Que a gente já viu, inclusive, isso em Chibili. A gente viu acontecer com a Marta e viu acontecer com a Sinclair no mesmo jogo naquele Brasil e Canadá. E aconteceu com o Portland Tornos, né? Começou bem. A Sofia Smith estava fazendo um jogaço. Jogaço, ela e o Weaver muito bem naquele início de partida. Não é à toa que ela faz o primeiro gol numa jogadaça da Weaver. Um passe, assim... A Weaver parece que tem um passe telegrafado, assim. Uma coisa, assim, espetacular. Todo passe dela, assim, é extremamente preciso. A Sofia Smith só fez de desviar para o fundo das redes, né? A Crystal Dunn ainda perde um ainda no primeiro tempo, ainda quando estava 1x0. E aí, como o Rodrigão falou, né? Entramos no show de Adriana, onde ela fez aquele gol de falta que eu achei fenomenal. E foi bacana ver o Orlando Pride de uma nova perspectiva. Eu não tinha uma visão muito boa dessa equipe de Orlando. Não gostava das vezes que eu assistia os jogos. Muito similar ao que era também da questão do Kansas. Só que aí, hoje... Hoje não, né? Antes de ontem, quando a gente fez a transmissão, a equipe do Orlando jogou muito. E deu para entender um pouco da lógica da equipe, o que precisava. Deu para ver que tem um sistema defensivo minimamente inteligente. Eu gostei daquela menina do meio ao volante da equipe do Orlando. E agora está vindo a menina... Tinha Clef e tinha uma outra. Estou esquecendo. Era a Clef? Era a 17. Era a 17. A que jogava com a cintura, com a manga para dentro. A Clef também é muito boa. A lourinha, a camisa 8. É porque eu estava com a... Eu estava com a... Eu estava com a... Com a lourinha do... Do Gotham na cabeça. Eu me esqueci o nome dela agora também. Que é aquela mais experiente, o volante. É, depois a gente lembra. Mas eu também gostei muito da camisa 17. Aquele meio campo da equipe do Orlando Pride. Muito bom. A Adriana dando show. Gostei da Watch. Muita gente reclamou da Watch. Eu não achei a Watch ruim também. Inclusive, sai dela a assistência para o segundo gol. Da Adriana naquele contra-ataque. Ela domina bem. Retém legal a bola. Dá o toque para a Adriana no momento certo. Que aí faz o espetáculo, né? É o momento certo de tirar a zagueira. Bater no canto. Faz um golaço para cima da Bixby. Até fiquei pirraçando ela. Dizendo que era... Que não era o dia da Samsung no dia do jogo, né? Mas enfim. E aí depois na falha da zagueirona. A Messia Bright, que já entrou no segundo tempo. Renovou o gás. A questão da energia. Da chegada mais forte da equipe do Orlando. Que estava acontecendo durante o jogo. Ela aproveitou exatamente essa falha na melhor característica dela. No corpo. Ganhando no físico. Na velocidade de bola goleirão. Ela fez 3x1. E aí o Porto Lantornes. Que a gente tinha uma visão maravilhosa. Acabou sucumbindo. Para uma surpresa para mim. Que foi essa equipe do Orlando Pride. Uma surpresa mesmo. Se a Rafa entrar nesse time. Esse time vai ficar ainda melhor. Sérgio. Possivelmente essa tabela está errada. Porque a gente já está na décima primeira rodada. E aí quando aconteceu ali. Eu não atualizei, tá gente? Então tem um equipe. Tem um amigo que fala. Eu não consigo falar o jeito que ele fala errado. Ele fala assim. Evicovei. Evicovei. Porque eu fico incomodado de não ter a imagem ali. Eu boto atrasado e depois não atualizo. É sensacional. É um atestado de inteligência. Mas... Mas é isso, cara. Tentar dar uma olhada aqui. Para dar uma... Para falar rapidinho. Como é que está a posição. Da tabela. Eita, porra. Daqui a pouco a gente passa. Mas então vamos... Falando um pouquinho do Racing Louisville com o San Diego. O que a gente vai falar de um jogo que foi 0x0, Sérgio? Porque a gente já está para falar, na verdade, de uma jogadora que tem se destacado já tem um certo tempo. A gente está para fazer jogo desse time, inclusive. A gente vai fazer ainda. É um time interessante. Eu acho que o Racing Louisville tem um certo problema ali no setor ofensivo. Porque o meio eu gosto muito. Tem uma volante chamada Howell, se não me engano. Ela tem uma certa dificuldade de cobertura de posição. Mas uma vez que ela está na posição correta, ela tem uma capacidade física de cobrir o espaço que é muito boa. Então acho que falta uma certa coragem dela de morder um pouquinho mais. Eu sinto um pouco de falta disso na NWSL como um todo, Sérgio. O meio campo não morde muito. Os meio campos das equipes não mordem tanto como acontece nas principais equipes da Europa. Eu notei muito isso também no jogo ali da North Carolina, com o Chicago Red Stars. O Chicago sem nenhuma capacidade de combatividade. E é um pouco da dinâmica tática geral dos times. Mas essa volante era interessante. Aí você tem a Ari Borges. A Ari Borges eu acho que ainda não está se encaixando tanto não, Sérgio. Você percebe nitidamente que é um elemento do meio campo muito importante. Mas ainda não se encaixando. Quando eu olhava a Ari Borges do Palmeiras e olho a Ari Borges do Luiz, eu fico que está faltando alguma coisa. Só que quem realmente se destaca é a Savannah de Mello. A Savannah de Mello é essa jogadora que tem... Ela une algumas coisas interessantes. Ela é uma jogadora mais leve. Então ela tem uma mobilidade, uma troca de direção. É uma troca de direção tanto, como eu falo, horizontal ali, como vertical também. É para frente, para trás e para os lados. Ela consegue ter essa mobilidadezinha. E tem também uma lucidez na questão do passe. Especialmente quando ela está conduzindo. Ela tem uma segurança tão grande de quando soltar essa bola, que ela vai até o limite. Vai até o limite, né? E geralmente entrega isso no timing muito correto. E isso para o futebol é muito importante. E tem uma capacidade de inventividade também. Ela tem se destacado bastante. Tem ali talvez seus 27 anos. Ela não é tão novinha assim. Mas é uma jogadora que está se destacando bastante. Teve uma jogada ali no primeiro tempo que ela protagonizou justamente... E aí é muito o NWSL isso, né, gente? Que é aqueles contra-ataques seguidos de contra-ataque. Você tem ali... É. O NWSL adora isso. É que nem aqueles jogos desorganizados que a gente joga no FIFA. Contra-ataque é atrás de contra-ataque. É um negócio... E todo mundo perdendo gol. É sensacional. Aí você tem... Geralmente é metade do segundo tempo. É. Isso aí já é brasileirão masculino, né? Isso aí a gente... Não, brasileirão masculino é com um minuto de jogo mesmo. Mas, cara, é muito interessante a Shaw, né? A Jardim Shaw do San Diego. Ela é interessante. Essa menina é maravilhosa. Essa menina é uma deusa do passe. Pelo amor de Deus. Ela é do cacete. E ela jogando de centroavante porque o San Diego não tem centroavante além da Morgan. Você imaginou um meio campo com a Jardim Shaw e a Jardim Shaw? No meio, as duas? Tipo, uma com o passe e a outra com a condução? Eu percebo uma certa dificuldade que teria porque a Jardim Shaw é a mais aceleradinha. E a Jardim Shaw gosta de dar umas cadenciadas. Embora, enfim... Teria uma Jardim Shaw para acertar, mas seria interessante. Mas o que acontece? Ela jogando contra é maravilhoso. Porque é o estilo de um contra-ataque num modo contra outro estilo do outro time. E a Jardim Shaw, ela sempre achando esses passes. E elas brigando na marcação uma com a outra. Uma roubando a bola da outra. E a Jardim Shaw nesse lance... Tem um lance inicial, mas tem um outro que ela acerta um passe maravilhoso. Maravilhoso para a Jacobson. Que para variar perde o gol. Porque ela deixa as agueiras chegarem. E depois você tem a Savannah de Melo construindo toda uma jogada. E depois finalizando. Isso dá um retrato da capacidade dessas duas jogadoras, Sérgio. Embora tenha sido um 0x0. Foi bem legal de ver. Especialmente por ver como que essas duas jogadoras dão muita dinâmica para a equipe. Eu não vou mentir. Eu já falei para você que eu amei a pronúncia dela. Lembra muito o jogador da NBA para mim, que é o Carmelo. Aí ficava ouvindo o de Melo. De Melo na ração americana. Uma coisa assim muito gostosa. Já prazerosa. E ela é uma grata surpresa também. Uma grata surpresa não. Foi muito bom conhecer a Demelo. Porque realmente é muito boa jogadora. É o tipo de condução que eu gosto. Até por isso que eu sou muito fã do Everton Ribeiro. Então eu gosto desse tipo de condução no meio campo. E ela pra mim é uma dessa... Eu não sei. A Pérola vai ficar parecendo que eu estou fazendo de piada. Mas é uma dessas joias brutas ali no meio da NWSL. Aquela coisa assim maravilhosa. Ela é americana. Mas se eu não me engano ela não está convocada pela seleção. É um jogador que eu gostaria de ver. Teve até essa enquete. Acho que foi no Instagram, no Twitter. Da NWSL? Quem que você convocaria? Quem que você convocaria? No retrato do momento da NWSL. Jaden Shaw. A própria... De Melo. A própria De Melo. Aí vira aquele meme, né? Depois se tivesse só duas opções estava ótimo, né? Quem você convocaria? Jaden Shaw, De Melo ou... Aí vira aquele meme. Oh! Tem mais? Exatamente por isso que ela não é convocada. Às vezes é muito... Tem muitas opções. Passar rapidinho aqui, verbalmente mesmo, gente. A classificação. San Diego em primeiro. Washington Spirit em segundo. Portland caiu para terceiro. Passa a derrota. Irland vem em quarto. Gotham em quinto. North Carolina em sexto. Ok? E aí vem o Houston Dash. Orlando Pride. Hassan, Louisville. Chicago. Angel City em penúltimo, Sérgio. Olha que bonito. E o Kansas em último. Na próxima nós melhoremos, Sérgio. É, Kansas... Kansas realmente é complicado. É complicado. Se não é a debinha ali, realmente o interesse para acompanhar o Kansas é... Vamos, então, falar de Chicago Red Star Zero com nossa querida Julia Bianchi sendo titular e jogando mal. Má notícia, hein? O time não ajuda muito, mas ela jogou mal. Ela tem uns probleminhas e a gente vai tentar esmiuçar aqui. E a gente teve um hat-trick da Caroline. E essa jogou muito bem. Eu costumo dizer que a Caroline, ela não joga muito bem pelas pontas. Preciso reformular isso. Tem algumas circunstâncias que ela pode jogar muito bem, especialmente quando ela joga na direita. Eu sempre falo isso da Nikita. A Nikita é o contrário. A Nikita, se ela joga na direita, ela ganha uma confiança tal que ela começa a errar tudo. E aí quando bota a Nikita na esquerda, a Nikita Pérez da Inglaterra, né? E ex-arsen, agora tá no Nath. Quando ela bota ela na esquerda, ela fica com algumas inseguranças. E aí começa a trabalhar melhor a bola. A Caroline, ela tem um pouquinho disso também. Quando ela joga na esquerda, e eu vi um jogo, se eu não me engano, era do North Carolina com o Houston Dash, talvez. Ela jogando pela esquerda, ela fez nesse jogo, ela até fez um golaço no segundo tempo. Mas eu não gostei do jogo dela, nem um pouco. E ela errando muito, muita coisa assim, arriscando. Tinha mais espaço, né? Agora, foi interessante que a marcação do Chicago Red Stars estava ali mais ou menos compacta e estava fazendo com que ela fosse obrigada a centralizar ali pela direita e fazer dribles mais buscando o centro. E aí ela fica muito boa. Muito boa. Porque ela busca esse drible mais para o centro, consegue verticalizar e consegue, ali com a cabeça erguida, dar esse passe em profundidade para alguém que está se apresentando mais na ponta ou mais ao centro. O tempo inteiro isso acontecia. Caroline jogou bem demais. Eu acho que foi o melhor jogo que eu já vi. Espetacular. Três gols ela acabou fazendo. E é curioso que o Rodrigo já tinha me dito isso da Nikita Paris, ou apelidada como Katy Perry, durante a transmissão. Mas brincadeiras à parte é que ele realmente tem rendido bem ali pelo lado direito. Joga muito bem pelo meio, mas é interessante ver também que ela começa a ter essa versatilidade. Que aí de repente, não sei, se ela jogando ali pela NWSL pelo lado direito, a Pia possa tentar abrir a Caroline pela direita, dar espaço para mais uma meio campo. Eu não sei se eu estou sonhando muito, né? Mas enfim, foi um 5x0 ali para cima de um Chicago Red Stars bastante fragilizado e lamento só a questão da Julia Bianchi, né? Gostaria de ver ela bem. Eu até falei para o Rodrigão, eu gosto muito da versão dela de 2021. Em 2022 ela sofreu um pouco com a adaptação da Andressinha e tal. E aparentemente, pelo que eu vi ali, algumas coisas que o Rodrigão também me mostrou no Chicago Red Stars, ela não vem bem. Então realmente, me preocupa. A gente já vai falar da Julia Bianchi, mas tem uma questão que surge, né? O que falta para a Caroline? Ela já tem jogado bem na seleção brasileira, mas o que falta para a Caroline ter uma atuação desse nível que teve na seleção brasileira? Para mim, especialmente uma coisa, que é a lateral direita avance e vire realmente uma ponta mais extrema. Porque não dá para deixar a Caroline como ponta extrema. Ela pode ser essa ponta que traz um pouco para o meio e aí acha alguém um pouco mais espetada e aí consegue fazer essa jogada. Ela precisaria de um Rodinei, um tipo isso. Exatamente. Aí a gente pode pensar na Bruninha, pode pensar na própria Antônia, mas é isso. A Pia, ela precisa desenhar esse esquema para não prender essa lateral. O que tu acha? A Caldeirã cabe legal nessa movimentação mais aguda. A parte defensiva da Caldeirã está bem abaixo. O problema dela é isso, a parte defensiva dela é defasadinha, é complicado. Mas eu acho que a gente tem lateral de sobra, né? A Bruninha, ela está aprendendo a jogar bem naquele sistema da NWSL, isso pode render bastante. Acho que para a Copa do Mundo talvez ainda esteja um pouco recente, a ida dela para a NWSL. Mas a Antônia, eu vejo ela em condição, sim. Acho que dá. A questão é a Pia trabalhar. A nossa questão não é jogadora, não. A gente até já tem falado isso com alguma frequência. Vamos arrematar então com a Julia Bianchi. A Julia Bianchi, ela tem um potencial muito grande. É uma das jogadoras que nitidamente você percebe que ela é muito inteligente, mas ela precisa transpassar um processo dela, um problema dela que é de formação. Aqui no Brasil, a gente vê isso muito com masculino. A gente viu, por exemplo, um Arthur sendo formado no Grêmio, numa tática brasileira que é mais empobrecida. E aí, nossa, que talento. Aí foi para a Juventus, jogou quantos minutos no Liverpool? 14 minutos? Virou chacota, né? Foi. A gente não pode correr esse risco com a Julia Bianchi. Ela não vai, né? Eu acho que as circunstâncias são completamente diferentes, mas são processos um pouco parecidos, porque a tática aqui no Brasil, ela exige menos, tá? E eu lembro de ter visto jogos ruins da Julia Bianchi, e eu falava disso até com o Sérgio na transmissão e em off. Isso precisa ser visto, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. O futebol norte-americano, ele necessita, ele exige que as jogadoras de meio campo tenham muito conscientes, coletivamente, de quando avançar a marcação e quando recuar a marcação. A Julia Bianchi tem um certo vício, que é ficar prendendo a atacante junto, fazendo ali uma sanfona, fazendo um sanduíche com a zagueira. No futebol norte-americano, quem cuida da atacante é a zagueira. Você não precisa dar volante e ficar fazendo. O futebol brasileiro tem muito isso, porque é isso. As zagueiras, em geral, são um pouco mais frágeis. Você precisa dar volante ali. Nos Estados Unidos, você arrisca mais. Você precisa criar esse volume mais de pressão. E quando o Chicago fazia essa menção, a Julia estava em outro mundo. Aos pouquinhos, ela foi conseguindo entender isso e tal. Foi melhorando. Mas aí você tem outros problemas. Por exemplo, eu acho que o último gol, que é o da Kerwin, que é um golaço, que nasce, na verdade, um erro da Julia Bianchi. Que ela vai sair jogando. E isso a gente vê bastante no Palmeiras também. E aí, do nada, bloqueia a frente dela. E ela não tem a ideia de voltar. Ela tem a ideia de simplesmente encarar a marcação. No Brasil, isso funcionava na NWC ou não. Ela perde a bola. A bola vai para a Carolyn, que maravilhosamente conduz, dribla. Faz um chute lindo e faz o quinto gol. Mas tem ali a Julia Bianchi sendo esse destaque que preocupa um pouquinho. Um destaque negativo que preocupa um pouquinho. Mas, eu acho que até pelas necessidades do Chicago Red Stars, a gente já falou. Por exemplo, contra o Portland, precisava a Nagazato ficar... Ela, que é uma jogadora mais ofensiva, precisava a Nagazato ficar perto da zaga para o time ter saído de bola. É uma dificuldade enorme. A Julia Bianchi já tem, já dá essa saída um pouco melhor. Até por essa necessidade, acho que a Julia Bianchi vai ter mais oportunidades, mas precisa aproveitar. E precisa ir evoluindo. Capacidade ela tem, Sérgio. É, capacidade ela tem. E eu espero que ela consiga ir bem. Porque realmente, na época do Palmeiras, ela ia bem de primeira volante. Com toda aquela estrutura de meio campo ali. Com ela vendo tudo de trás. Quando ela precisou ficar um pouco mais à frente, ela se sentiu dificuldade também. Então, talvez isso que você falou seja um ponto realmente que precisa ser visto para ela. João Vitoriano aponta. É verdade. Eu estou com dificuldade de lembrar, João, o último jogo que ela jogou. Mas, de fato, foram dois gols que o Chicago fez. Foi com o Angel City, talvez? Foi. Só que é isso. O Angel City tem alguns problemas que eu ainda preciso identificar. Mas os gols que o Chicago fez foi de bola parada. Foi meio de bola parada ali. Mas o jogo dela foi bom. Concordo, concordo. Eu vi um pouco e realmente foi legal. Mas o Angel City, ele exige menos. Nova Carolina está à frente. E tem um time muito bom. Não é só a Carolina, não. Tem a Sullivan, número 10, que eu gosto demais. A irlandesa, né? A irlandesa. Vai disputar a culpa do mundo. Tem uma japonesa lá também que não foi convocada para a seleção, mas ela é legal. Tem vários jogadores legais. Depois a gente pode entrar em mais detalhes. Narumi. Está na foto a Narumi. E a Narumi, exatamente. Está na foto. Número 6 ali. E tem uma menina que eu não sei pronunciar direito. A número 22. Gheu. Sei lá. Muito boa também. G-E-J-L. É o nome dela. Não sei. E tem essa número 99, que é a Pickett. Muito boa também. Nossa. Ela ajuda pra caramba ali. Eu acho que é por isso que eu notava uma certa falta de uma 10. assim que trabalha. Uma 10 barra 8, né? Trabalhasse melhor o meio de campo com a Sullivan. É a Pickett, cara. Ela é muito boa. Gostei do Nova Carolina, sinceramente. Pode ser um time que surpreenda. Pelo menos pra playoff vai concorrer, né? Vai estar na briga aí pela sexta, quinta colocação ali, mais ou menos. É, tem uma questão defensiva pra resolver, mas... Mas isso também outras equipes têm. E aqui só trazer, Sérgio, o pessoal do... Qual é o nome do programa? Rainhas das Copas. Na cara do gol. Ah, na cara do gol. Tem a Amanda Viana, tem um pessoal que é bacana. Trouxeram essas imagens. E... E aí trouxe essa movimentação da Caroline ali, ó. O vermelhinho é onde a Caroline tá. E a seta verde é pra onde ela foi, pra onde ela passou e tudo mais. Mostra o quão ativa ela foi no campo de ataque. Achei essa imagem interessante que trouxe aqui, Sérgio. É, bacana, né? Ela realmente, ela ficou mais ativa ali pelo... Aí tá nos dois tempos, né? Porque no segundo tempo ela atuou mais pelo lado esquerdo também. Inclusive, o gol dela sai numa jogada pelo lado esquerdo também no segundo tempo. Exatamente. Eu acho que tá aí mais... Ela atuou basicamente por um lado do campo inteiro, né? Ela ficou mais presa ali como... É, porque eu não tô achando aí a movimentação do quinto gol. É, porque o quinto gol... Eu tô vendo mais é que o primeiro tempo. O quinto gol seria aquela linha mais embaixo, né? Mais embaixo que não tem, é verdade. É, seria uma flecha mais vertical. Mais vertical, é. Não é verdade. E a única flecha que tem embaixo é ela do lado direito. Que aí seria na defesa, provavelmente. Ou então aí tá trazendo mais os passes, né? Mas ainda assim são passes... De fato, tem umas inversões que ela faz muito inteligentes, né? E chama bastante atenção essas inversões que ela fez. É, eu consigo dar um recorte aqui do primeiro tempo. O primeiro tempo foi exatamente isso aqui. Sensacional, sensacional. Sensacional. E em vermelho estão os que deram errado, né? Provavelmente. Não, os vermelhos são ela. É onde ela tá posicionada e... Sim, sim. Não, a seta vermelha, que tem umas setas vermelhas embaixo das verdes ali. Ah, sim, 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 essa. Exatamente, exatamente. Muito bom. Bom, Sérgio, falamos de NWSL. Alguns problemas em Minhas Técnicas, mas faz parte. Então agora vamos falar de Copa do Mundo. Saudades. Saudades do que a gente ainda não viveu e iremos viver em 2023. Exatamente, a gente até já deu uma palhinha ali dizendo da Kerole. O que a Kerole precisa pra seleção brasileira ainda é melhor. Mas vamos falar de seleção espanhola. Saiu aquela pré-convocatória, né? Aquela convocação ali que é a ideia do nosso não querido Corre Vilda, né? Lembra da Las 15, Sérgio? A Las 15 depois não era mais a Las 15. A Aitana pediu pra voltar pra seleção e de fato tá de volta. É que em Laranjinha a gente tem... Olha, Aitana, Alexia, Mariona e Ona Beto. Tavam entre as Las 15 e agora estão convocadas, tá? As ausências que já estavam dentro das Las 15 são Maipo Leon, Patrick Jarro, Cláudia Pina, Sandra Panhos, a goleira Sandra Panhos, ambas do Barcelona. Depois tem a Laia Alexandre e a Leila Guarrabi. E a Leila já foi do Barcelona, mas agora junto com a Laia Alexandre estão no City. E a Lúcia Garcia do United. Essas últimas que eu falei estão ausentes da lista. Só que a gente esperava, na verdade, uma possibilidade, né? Eu até já tava meio que aventando mesmo a Alexia voltar e fiquei até surpreso com a Aitana pedir pra voltar. Saiu esse rumor. Eu tava esperando uma seleção espanhola ainda mais fraca, tá? Tá enfraquecida, especialmente pelo sistema defensivo. E aí tem, por exemplo, a Irene Paredes. Ela não foi convocada, né? Tem um sistema defensivo espanhol que já é meio problemático. Sem a Maipo Leon, sem a Irene Paredes, então... Esquece, é bem complicado demais. A Irene foi, se eu não me engano. A Irene? A Irene foi, a Irene foi. Depois a gente dá uma olhada, então. Mas, de todo modo, tá frágil, né? Tá frágil esse... Estou pensando nas laterais, na zaga também. Só que aí fica uma questão, Sérgio. A questão ética que o pessoal tá batendo bastante lá, né, Alexia? Eu queria te ouvir um pouquinho. É sobre a Alexia aí ou não, né? Só que aí você pega ela como pra Cristo, né? Justamente por ela ser essa jogadora mais importante, né? Ser a Alexia Paredes. Você obriga ela a ter esse posicionamento, sendo que você não obriga nenhuma das outras, né? A repercussão é em cima do nome dela, da Alexia Paredes e tudo mais. E, assim, pelo que eu entendi, existia um acordo ali entre elas as 15 pra rolar uma melhoria, né? Elas se afastaram da seleção por um tempo, vão jogar a Copa do Mundo. Mas, pelo que eu já entendi, inclusive, de posicionamento da MAP, que deve prosseguir da Las 15, é que, depois disso, eu acho que ainda vai continuar em forma de protesto. Eu acho que isso não vai passar. Acho que só Paredes, né? Que, de fato, tinha voltado, que tava recebendo algumas críticas. Mas, sobre isso, assim, eu não julgo ela em si, a Alexia Paredes em si, querer jogar a Copa do Mundo. Eu acho que é importante, inclusive, pra ela estar presente nesse momento. Mas, como você já falou, vai ser uma seleção espanhola enfraquecida. Tudo bem que ela também, se não fosse, ajudaria demais a causa. Mas não tiro ela pra Cristo, não. Dessa coisa do tipo, ah, tá, tá, é errado ela não ir. Não, pra mim não é errado ela não ir. Acho que é tudo conversado, é tudo em acordo entre elas ali, as decisões que elas tomarem. mas que pesa a falta dela num protesto, pesaria, né? Porque já imaginou uma Espanha numa Copa do Mundo sem a Putedias? Ia pesar enormemente pra ele. É, vamos lá. A Paredes, sim, tá convocada, é verdade, você tem razão. E aí, as defensoras, eu vou empreender mais, nas defensoras, tem a... a Andres do Real Madrid, Galvez também do Real Madrid, a Beto, como a gente já falou, a Olga Carmona do Real Madrid, a Laia Codina, do Barcelona, a Jana Fernandes do Barcelona, a Sheila do Atlético de Madrid e a Hernandes do Atlético de Bilbao. Então, é isso. Tem um mistão aí na defesa, César. E a Jennifer Hermoso também foi convocada, tá? Que tava na LAS 15 também, mas que era jogadora do Pachuca. É, é. Vamos lá. A questão da Alex é o seguinte, é... Existe uma outra dimensão, porque a gente olha muito pela dimensão de cobrar dos outros como se fosse só uma questão assim, ah, viver uma Copa do Mundo só tem lado bom, né? Você também precisa pensar, por exemplo, e esse é um aspecto que eu tenho refletido é nas jogadoras jovens que tão indo, né? E... Ou você vai cobrar que todas as jogadoras não vão. Inclusive as do Real Madrid, você é, percebe? É isso mesmo. Você vai criar um racha em que o bonzinho não vai pra Copa e o malzinho, percebe? Não dá pra ser, não dá pra ter esse raciocínio. Você tem ali posturas éticas, posturas que são morais, inclusive, mas especialmente éticas, como da Damape, a própria pátria, né? Que, de fato, é louvável. É louvável. A gente já teve alguma situação, por exemplo, a Ada Hegerberg, ela ficou longe da seleção da Noruega por uns cinco anos. Teve a questão de lesão, mas teve também um voluntarismo dela, né? Ela não participou da última Copa do Mundo e ela só voltou pra última Euro porque tinha mudado ali finalmente a gestão da Federação Norueguesa. Pra gente tornar elogiável, isso é uma visão que eu tenho, pra gente tornar elogiável uma posição dessa da Ada, da própria MAP, da Pátria, etc., eu acho que necessariamente a gente precisa não escraxar quem não faz aquilo. Porque aí eu tenho essa visão de que a gente consegue valorizar melhor quem faz. Porque se a gente simplesmente criar essa dicotomia, a gente quase que cria uma situação ah, não faz mais que obrigação não ir. Porque é uma questão... Exatamente. Percebe? E não dá pra ser assim. Você tem outros elementos também atuando, especialmente esse apoio a meninas que estão indo pra Copa do Mundo, que não se sentem à vontade de comprarem uma briga que é gigantesca. A Alexia está nessa condição de brigar, assim como a Ada? Tá. Mas também tem essa questão de como você agencia isso, né? E é uma seleção mais enfraquecida. E é isso. Acho que é plausível sim crítica a Alexia, a própria Aitana, mas a gente precisa pensar que também existem outras dimensões atuando e não é com uma moral absoluta que você vai definir, resolver e discutir as coisas, né? Inclusive, valoriza ainda mais a não ida da MAP, né? Toda fala que ela fez e tal. Então, também, aceitar a ida delas também valoriza ainda mais as falas de quem não foram, né? Como o Rodrigão falou. E a gente deixa de... Quando a gente toma a Alexia como Cristo, a gente deixa de criticar quem realmente tem que ser criticado, que é a Federação Espanhola e o Técnico Espanhola. Sim. Ou você acha que vai ser super agradável para a Alexia conviver com aquele cara lá? Jamais. Né? Jamais. Ou a própria Aitana, etc. Enfim, como falei, são várias dimensões. A gente tem comentários aí, Sérgio. Vamos dar uma olhadinha? Vamos olhar, vamos olhar. Vamos mandar um abraço aqui para o Breninho. Ele falou, né? Que bom ter a Alexia e a Aitana de volta, né? Mas lembrando que é uma pré-lista da Espanha, né? Não é uma lista mundial. O Wilder vai ter que cortar algumas jogadoras. E ele botou, engraçado que é só no Feminino que isso acontece. Eu não sei se já aconteceu no futebol masculino de jogador se recusar a ir. Não, esse tipo de crítica, esse tipo de pegar para Cristo uma jogadora, eu acho que é disso que ele está falando. É, isso é verdade. Isso daí jamais aconteceu. O João Vitoriano querendo saber se Alnabera vai para o Barcelona. Leandrão, de goleira da Espanha eu prefiro a do Real Madrid à Misa. Não gosto muito da Panhos. Acho muito baixa. Segundo a Espanha tomou da Inglaterra, não teria acontecido se fosse uma goleira maior. A da Estão, aí? Acho difícil. É, o, cadê? É, isso mesmo, Leandro Montenar. Graças a Deus, a Angelina voltou. O pessoal estava falando da Angelina, né? Da lesão de LCA. Graças a Deus, ela voltou a tempo e que sofreu na final da Copa América no ano passado, né? É bom estar de volta a nossa canarinha. O Leandro botou que a Angelina é questão de ritmo, né? Entrosamento e confiança. Se haverá tempo para se readquirir tudo isso, porque, sim, ela vai ser convocada, né? Mas se ela já vai ter, se a gente vai ter ela bem para a Copa, Rodo? É, uma questão é essa. Outra é, sinceramente, a questão, a gente já estava falando da NWSL antes, né? Aproveitar para falar um pouquinho disso. É essa dinâmica de meio campo que existe na NWSL que é menos combatível. e a Angelina, ela não desenvolve e não exerce essa combatividade que é necessário numa seleção brasileira numa Copa do Mundo, tá? Acho que a Angelina tem uma inteligência ali de distribuição de jogo, agora a questão de morder marcação, de ganhar a segunda bola, é claro que é melhor do que não tê-la, mas é uma coisa que precisa se desenvolver, mas eu, sinceramente, não vejo assim na Angelina todas as soluções, não. Eu sempre falo isso, Sérgio, eu vejo a gente aqui no Brasil como uma jogadora já com isso desenvolvido, embora nunca tenha atuado pela seleção e isso para alguns é assim um empecilho gigantesco, a Juliana do Corinthians acho que está muito mais pronta para esse tipo de jogo um pouco mais combativo e com uma qualidade de distribuição também muito boa. É a melhor primeira volante do Brasil, né? Do Brasil, país, eu não digo nem só daqui, do tipo da liga daqui. A melhor jogadora brasileira como primeira volante do mundo é a Ari Borja, é a Juliana, a Ari é segunda volante. Exatamente. Sérgio, falamos então aí um pouquinho da Angelina depois de falar da Espanha, então vamos falar agora de Japão rapidinho, que também saiu aí a convocação do Japão e ali a gente não tem um sodozinho seu, meu também, do Alex também, que é a mana e o Abus. Infelizmente, né? Ela não foi convocada para a Copa e a gente sabe por quê, né? Dois anos aí praticamente inutilizada dentro do Arsenal, né? Saiu ali praticamente para ganhar espaço, para ganhar tempo de jogo, assim como foi com a England, foi para o Tottenham, né? Até começou a jogar bem, só que eu entendi que a técnica japonesa de repente deve ter visto isso com maus olhos. Agora sim, eu acho um erro, porque mesmo que a Abus não tivesse um suposto ritmo de jogo que ela deve ter adquirido ali na reta final com o Tottenham, a gente viu essa seleção japonesa em... na... Oh, meu Deus, já veio o Ladies Cup agora na minha cabeça, na Shiba Lives. E é uma seleção que precisa de qualidade de finalização. E aí o Abus tem isso, né? Diferente dos gols que perderam ali contra a seleção brasileira, pelo amor de Deus. E aí eu acho que abre mão ali o técnico japonês de uma coisa essencial que seria a Manoa Bush, que eu acho que a Manoa Bush tem, na minha opinião. Pois é, pois é. E eu vou te falar uma coisa, quando a gente olha esse Japão, a gente até olha pelos escudos dos clubes ali, muita jogadora que joga nas ligas nacionais, ou então na Liga Nacional, ou então ali em outras ligas menos conhecidas. Mas você tem a Endo, que joga no Angel City, a própria Ramano, que é essa que foi a melhor jogadora do Sub-20 da última Copa, que foi comprada pelo Chelsea, mas foi emprestada por Hamarby, a Nagano, do Liverpool, Hayashi ali do West Ham, a Sugita, que a gente, eu gosto bastante da Sugita, do Porto, a Azegawa do City, jogadora muito boa, mas de fato, falta essa jogadora da finalização, falta essa jogadora da finalização. É isso, acho que, eu compreendo a questão física, a Manoa Bush tem tido uma irregularidade já há bastante tempo nesse aspecto, já faz várias temporadas que ela não consegue ter uma sequência realmente boa, mas é uma das grandes jogadoras japonesas que eu já vi. Você não pode abrir mão disso, não tem como, vamos ver como é que vai ser, mas aí a gente viu o Endo, a gente viu o Fujino, a gente viu a Miyazawa, a gente viu a Ramano, a gente viu todas essas jogadoras perdendo um gol atrás do outro em Shibili. aí o Abushi, por mais que tivesse problemas físicos, meu amigo, a bola ia para a rede com ela em algum momento. E o nosso Breninho, dando uma informação interessante aqui, a Kumagai, a única remanescente do título mundial de 2011. Passa rápido, né? Já se foram quantos ciclos? Já se foram 2015, 2019, dois ciclos depois, ou seja, no terceiro ciclo agora já não remanesce ninguém, já são 12 anos também depois da conquista, então quem tinha 20 hoje já tem 32 e tal, e é muito complicado, a gente sabe que não é nem todo jovem que estava convocado naquela Copa que rende o suficiente para estar aí hoje. E a Kumagai novinha é muito icônica que a batida de pênalti, que a final foi decidida nos pênaltis, e a Kumagai batendo o último pênalti, ela olha para cima assim, balança a cabeça e vai, e bate com um estilo absurdo, um dos pênaltis mais plásticos que eu já vi. Ela tinha 19, né? 19 anos naquela Copa, se não me engano, e era a saqueira titular também, né? Olha a sensação. Foi importantíssimo, foi importantíssimo para o título, se não me engano. Sérgio, a gente agora falando de Copa do Mundo, vamos continuar falando de Copa do Mundo, só que de algo que a gente já estava falando antes, que é de seleção brasileira, que é de Caroline, só que agora por outros motivos. É, vamos falar da Argentina, Brincadeira, brincadeira, estou brincando, mas vamos falar que, inclusive, acho que foi o Breninho que perguntou aqui, Rodrigo, no chat, eu até queria pegar aqui, que ele perguntou se a gente tinha visto o Space de ontem. Exatamente. Eu não vi o Space de ontem, tá? Eu vou tentar, eu vou tentar pegar depois, se vocês, inclusive, souberem onde tem, se está salvo, alguma coisa assim, comentem no chat, está salvo no Twitter, então eu vou ver depois, eu vou ver depois. Sérgio, o Twitter, aquele lugar agradável, né, bastante hospitaleiro, está tudo acontecendo lá, Sérgio. Isso daí, hospitaleiro não é não, mas tudo. E exatamente, teve esse Space, eu ainda estou precisando ver também, mas é isso, é impossível não ter visto a repercussão, conseguiram fazer ali uma entrevista com a Carolyn, com a Ari Borges também, e saiu aí, inclusive no G1, o G1 meio que trazendo a coisa para si, então foi ali do Space, elas falaram por ali, e a gente vai trazer um pouquinho o áudio dela, Sérgio, da Carolyn, dizendo, aqui tem umas aspas, trazer esse caneco para ela, a Marta, a gente se inspirando na Argentina, pelas que fizeram pelo Messi, mas a gente tem áudio, aí você me diz aí, se você está escutando, se não estiver ouvindo, é que o pessoal não está ouvindo, quem não estiver ouvindo, fale também, porque aí eu corrijo aqui, tento pelo menos. Manda bala. Trazer esse caneco aí, principalmente para a Marta, que acho que é uma coisa assim, que a gente tem muito na nossa mente, é trazer esse caneco para ela, porque ela merece, a história que ela tem, como ela é, a pessoa que ela é, acho que nem palavras nenhuma assim vai descrever a pessoa que ela é, mas, a gente está com um pouco aí de pensamento e também, a gente está se inspirando na Argentina, com o que eles fizeram pelo Messi, então a gente está nessa pegada para poder fazer para a Marta, porque o que falta assim para ela, para aquela cereja do bolo, é esse caneco, e se Deus quiser, a gente vai adotar aí, com unhas e dentes para poder trazer, claro, para a gente, para a nossa família, para o Brasil, mas, principalmente pela Marta. Que ótimo isso. cara, é fenomenal, fenomenal, muito bom, muito bom ouvir realmente que as meninas estejam inspiradas, para ir atrás de um título de Copa do Mundo, eu não sou uma pessoa tão positivista assim, eu sei que geral da nação do Twitter foi a loucura, mas eu ainda acho um título para o Brasil meio inviávelzão, eu posso ser o cético que está errado, e tomara que eu esteja, que essas meninas consigam realmente fazer história, e trazer o primeiro título para o Brasil, e trazer em nome da Marta, independente de Pia Sanrage, o importante é mais a Marta nesse sentido, e é bacana que elas estejam nesse espírito de união, porque isso é muito importante na Copa do Mundo, acho que além de tudo, essa questão do grupo está realmente unido em uma causa, isso sempre gera coisas positivas, ou seja, deve gerar o Brasil um bom mundial, e eu torço por isso. Vamos lá, é que a gente às vezes olha para a questão assim, o fator é jogar por um motivo especial, se a gente olhar isso isoladamente, a gente pode ter o exemplo do Messi, a gente pode ter o exemplo do Davi Luiz, da seleção de 2014, do M14, tomando o sétimo da Alemanha, também jogaram em clube para o Neymar, e aconteceu aquilo. Dá alegria para o meu povo. A gente não pode olhar para isso isoladamente, a gente precisa entender o que fez a Argentina, não é nem ganhar, mas é se tornar realmente mais competitiva, especialmente depois de ter perdido lá para a Arábia Saudita na estreia. Foi entender, por exemplo, como que os europeus jogam, e como avançar a marcação, como jogar taticamente contra os europeus, e aí fez um jogo razoável contra a Holanda, depois fez um jogo dentro do possível, do que dá para fazer com a França, e é isso, e conseguiu um título, conseguiu ser competitiva, né? Perante a minha visão foi assim, o Brasil, ele precisa entender, é, claro que a motivação extra, ela é sempre muito bem-vinda, sempre muito bem-vinda, e se essa motivação extra é a Marta, caramba, que baita motivação, porra, vamos combinar, caramba, quem é que tem o direito de ter a Marta, a maior de todos os tempos, para muitos, para a maioria vasta das pessoas que acompanham, entendem o futebol feminino, é a Marta, a maior de todos os tempos, ou a melhor, a maior sem dúvida nenhuma é, agora a melhor e tal, você tem uma diferença de conceito ali, mas para a maioria absoluta é, você tem esse privilégio de jogar para ela na última Copa que ela vai ter, como que isso não é uma motivação? A questão é que antes dessa motivação você tem outras coisas acontecendo, né? Tem todos, todas essas coisas que a gente tem trazido aqui na alternativa, né? No meu próprio canal tem um vídeo também analisando e tudo mais, como que a Pia Sanhraj e essas jogadoras entendem o sistema da seleção brasileira. Isso é crucial. A seleção da Argentina masculina, ela entendeu mais ou menos como fazer coletivamente o Messi sobressair. A situação da Marta, quando a gente olha o Orlando Pride, por que que o Orlando Pride foi tão bem contra o Portland, a gente chega em alguns nomes que o Brasil ainda não tem. Aquela what que as pessoas estavam criticando no chat, ela tem uma capacidade de solução nos primeiros momentos quando tem espaço que as jogadoras brasileiras geralmente não têm. ela vai errar muito se ela persistir muito na jogada, mas quando ela tem a possibilidade de resolver rápido, ela resolve. Aquela Cleif é uma volante que o Brasil não tem. Uma presença de ganhar a segunda bola, de distribuição. distribuição. Tem várias questões. O Brasil não tem pontas extremas com uma precisão para dar sequência nas jogadas. Tem várias questões que o Brasil precisa resolver conscientemente, conseguindo resolver com jogadoras ou taticamente. Com convocação ou taticamente. Mas é disso que eu acho que é a questão. Agora, a motivação extra, parabéns, é isso. A questão é que não é só isso. não dá para... Ah, vamos... Vamos no coração. Jogar 90 minutos no coração, a gente vê o que dá. Queria dar alegria para o meu povo. Não pode ser isso. Não pode ser. Eu acho que dificilmente elas vão tomar um 7x1, mas... Não, não vai. Não vai, não vai. Ela é forte, ela é forte defensivamente, ela tem vários atributos que nenhuma... Todas as seleções, eu sempre falo isso, todas as seleções no mundo têm dificuldade com a gente. Aquela dificuldade que o Portland teve com o Orlando na velocidade, todas as seleções têm dificuldade com a gente. Então, a gente traz perigo, a gente leva perigo, a gente disputa com qualquer time do mundo. Acho que só tem duas seleções que não engasgam com a gente, Canadá e Estados Unidos, de resto. Então, é isso. Agora, a gente tem vários aspectos que atuam em Copa do Mundo que eu não vejo a gente ainda dando passos referentes a isso. Que é a questão do mental, do psicológico, de ganhar no detalhe, de entender que aquela fase específica do jogo, a bola precisa entrar ali, não vai ser em outro momento. Tem várias questões. Mas é isso. De todo modo, motivação está certa. Tomara que essas meninas consigam transformar pelo menos essa motivação no que a gente já tem de qualidade e consiga resolver os problemas que a gente tem para a Copa, como o Rodrigão já trouxe. Enfim, pelo menos para fazer um boom mundial. Exatamente. Como o Breninho fala, é superar as dificuldades e as diferenças para outras seleções. Fechamos aqui um bloco gigantesco de Copa do Mundo, futebol internacional. e agora. Brincadeira. Não, agora a gente vai para um bloco de futebol nacional, Sérgio. E a gente vai começar uma escadinha, né? Chaveamento das quartas já foi, né? A gente já tem as semifinais ali definidas. É o Cefama? do Campeonato Brasileiro do Campeonato Brasileiro Sub-20. Sub-20. A gente teve um 7x0 do Fluminense Sub-20 no Cefama. É um Botafogo vencendo o Fortaleza por 3x1. São Paulo se classificando em cima do Grêmio, 3x0. E a Ferroviária, Sérgio. Aquela Ferroviária que eu elusguei, especialmente a Aninha, né? perdendo para o Internacional que sempre é uma equipe muito forte. Internacional aí nas semifinais. Então a gente tem, olha só, o Botafogo nas semis da A2 e também da Sub-20, né? Exato. Jogando contra o São Paulo. E ali o Fluminense com o Inter. Agora, um curioso caso dessa questão do Inter, que é a melhor base do Brasil, né? Então, por mais que a Ferroviária seja boa, continua sendo a melhor base do Brasil que ela está enfrentando, né? E a Ferroviária costuma ser um time bom de base, mas é o Inter. É o bicho papão. Exatamente. E o São Paulo segue sendo forte, né? Segue sendo sempre forte. Mesmo ali o Grêmio tentando dar alguns passos, né? Vai ser difícil contra o Botafogo na semifinal. Botafogo vai se complicar um pouquinho. Vai precisar jogar bola bastante. Exatamente. E a gente vai acompanhando mais, né? E vai trazendo aqui a sequência do nosso querido Campeonato Brasileiro Sub-20. Vamos lá, sequência, Sérgio. Campeonato Paulista. Vamos falar de Paulistão, né? Esse que já vos fala, né? Que já está na sexta rodada. Teve uma pausa agora, né? Eu não sei se essa pausa que aconteceu foi por causa de data FIFA, mas foi uma semaninha agora. Se eu não me engano, SCA Brasil, Red Bull Bragantino e Pinda jogam amanhã. É exatamente ainda para completar a rodada, né? Na quarta-feira. Mas para completar essa sexta rodada, mas a gente teve vitória do São Paulo de 3x0 para cima do Taubaté. A vitória do São Bernardo, esse que eu vi o primeiro tempo inclusive de 6x0 para o SCA Brasil. O Corinthians goleando por 11x0. Quem foi que me perguntou que estava com medo no chat, no jogo que a gente estava transmitindo? Corinthians reserva, né? É, o Corinthians reserva contra a realidade jovem me preocupa. Porra, 11x0. Palmeiras deu 3x0 no São José. O outro jogo vai ser o Red Bull Bragantino e o Pinda, né? E o jogo que a gente transmitiu, né? Que foi o 3x2 do Santos para ir em cima da equipe da Ferroviária. Eu olho esse placar, parece até que esse jogo foi equilibrado assim, sabe? Sendo que os dois gols da Ferroviária foram no final da partida, já. Exatamente. Mas enfim, vitória do Santos por 3x2, Rodrigão, garantindo mais 3 pontos, se enfiando ainda mais ali no Paulista, de fato, né? Que são as quatro primeiras colocações. Lembrando a galera de casa que a quinta, oitava vai para a Copa Paulista, né? Que é como se fosse um troféu do interior para quem está habituado com o masculino. Acho que a Ferroviária só conseguiu se acertar um pouquinho ali no segundo tempo. Mesmo, né? Teve a reação e tudo mais, mas realmente conseguiu se acertar ali. Eu gostei da Cuesta entrando junto com a Suzane, né? A Ferroviária está com uns probleminhas, Sérgio. Quando joga a Ingrid e... E, caramba, qual o nome da menina aqui? A Raquel? A Raquel, exatamente. A Raquel e a Ingrid, quando jogam juntas, elas têm esse problema. Eu estava falando da Julia Bianchi, né? Essa questão de... de fazer o sanduíche ali com a zaga em cima da atacante. Elas têm uma dificuldade com isso, porque quando a gente olha o corpo delas, especialmente da Raquel, a Ingrid até que tem uma experiência e tal, mas a Ingrid também vai precisar de um apoio, né? A Raquel erra demais nessa... 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 nessa cobertura de espaço, né? Ela não tem muita noção do time quando avançar, quando recuar. E aí o Santos, que tem essa equipe que gosta de trabalhar bem a bola, e finalmente o Santos foi com uma escalação decente, né? A Fabi Simões ali pela esquerda, a própria Taizinha trabalhando bem, né? A Taizinha fazendo uma função de 10, finalmente, não deixando a Carolyn ali, a Carolyn, a Ketlin, se sobrecarregar, né? Equilibraram bem as funções. Oi? A Ketlin... A Ketlin, muitas vezes, ela se desdobre como a única armadora, né? Com essa estrutura de formação e contra uma ferroviária mais passiva. A Cris caiu um pouquinho, não foi? A Cris, ela já não... ela já dá pra perceber a questão da idade, né? Ela já não consegue acompanhar tanto como gostaria, né? É, já tem um certo tempo que isso acontece, né? São poucos momentos que a Cris realmente... Ela até se dispõe a ajudar mais, assim, é quando o time tá gritando mesmo, sério que vocês vão precisar que eu vá aí no meio-campo criar com vocês? Não aguenta voltar, não, sério, é difícil. Mas tem uma outra coisa também que acho que colabora pra isso, sério, é que o Santos, até da temporada passada no Campeonato Paulista, o Santos, ele... ele tava ali no princípio do trabalho do nosso querido, né? Cleiton Lima. O Santos tava numa rotação muito legal, né? Queridaço. Queridaço, né? Ele tava numa rotação bem legal, né? Então, você tinha triangulação e busca da Cristiane o tempo inteiro. Busca das jogadoras buscando ali a Cristiane. Agora, o Santos, ele tá se debatendo no meio. A Iaiá não tá conseguindo ter essa... Embora tenha feito um gol de cabeça, né? A Iaiá, ela não tá tendo essa participação no meio como precisa e tudo mais. Mas, ainda assim, foi o suficiente pra esse meio-campo frágil da Ferroviária colocar uma vantagem ali e tal. E, como eu falei, a Ferroviária só melhorou pra mim, né? Eu até fiz essa pergunta pra Jéssica de Lima. Ah, a Suzane entrou na posição que não é a dela. Mas, ainda assim, a Suzane, ela pode entrar de atacante, mas ela vai melhorar a relação do time que tem com os espaços do meio-campo. É inacreditável. É inacreditável. Cara, agora... Agora, uma questão, assim, não da Ferroviária. Eu falo do... Inclusive, é uma coisa engraçada, né? Ela entrou com a Suzane e com a Cuesta que você botou nas perguntas no Brasileirão e venceu por 3 a 0. Mas, você... Fala assim, tá vendo? Jéssica, tem que ouvir nós, Jéssica. A gente é fã seu aí. E Jéssica Suárez jogou, tá? Jéssica Suárez jogou. De titular? Foi o primeiro jogo dela como titular, né? Exatamente. E não foi substituída, tá? Eu vim conferir até pra ver se ela tinha sido substituída durante o jogo. Não, continuou na partida. Mas, agora, pra falar também dessa... da equipe do Santos, uma curiosidade foi não tinha Ana Carla, isso é fundamental. Era a Taizinha no campo de ataque e a Gi Fernandes de volta. O time... O time lembrava um pouco daquele time que tinha realmente começado bem, como você falou. Tipo, deu ares, assim, sabe? Só que aí vira um problema meio de início. Se não for o jogador que eu tô adaptado, o time quebra. Aí... Pois é. Agora eu só me faço essas perguntas. Porque, às vezes, a gente se pergunta, né? Por exemplo, o Orlando, o Portland... O Portland, né? Escalando o que não era o ideal... Tudo bem, né, Sérgio? Porque, tipo, a gente tem uma rotação ali de jogadoras. Mas qual a explicação de Fabi Simões jogando três jogos, quatro jogos seguidos na lateral, 90 minutos? Não foi um só, não. Foram três, quatro jogos. De brasileirão, Três, quatro jogos seguidos de brasileirão, paulista, dois na semana. Aí não entendi aquela. E só pra dar uma felicidade pra você aqui, tivemos duas estreias também, tá? Da... Acho que é Mariana Bittencourt, camisa 2, da base, e da Aninha, camisa 15, que também estreou no jogo, entrando já aos 90, no segundo tempo, já. Aninha... É ela, pô. É ela. Aninha Hansen, meio campo central, 18 anos. Essa menina... Ela é muito boa, ela é muito boa. Tem uma outra com o nome diminutivo também, depois eu tô esquecendo. Mas depois é lá. Provavelmente deve ser a Bittencourt, porque aí o pessoal aqui do placar não sabia... Não sabia o diminutivo dela, não colocou o nome do RG. Ah, Rodrigão. Passamos, então, pelo paulista. Acho que tá bem passado, né? É isso. Finalistas... Tantantama. O Remo já tinha ali, se não me engano, o VF4, Eu acho que perdeu de 2x0 no dia. Exatamente. Perdeu de 2x0 do F4, exatamente isso. E fez 3x0, Sérgio. Fez 3x0 e conseguiu a classificação pra final. O misto que já tinha ganho. O misto tinha feito 1x0 e fez 2. Aí agora completou. Vai ser uma final interessante, cara. Eu não vou mentir. O misto, por ser do Centro-Oeste, ele já tem um carinho por mim ali. Eu já fico meio carinhoso, do Mato Grosso, eu quero que dê certo. Ao mesmo tempo, eu tô meio comovido ainda com a torcida do Remo comemorando no acesso pelo feminino. E aí eu já tô querendo que... Mas os dois já subiram, né? Então é título, de qualquer maneira, né? Então os dois projetos já estão premiados na 2. E eu vou de mistão da massa. Vai de mistão? Eu vou de Remo. A torcida pegou pra mim. Então como você já foi de Mist pra não ficar isolado, eu vou de Remo. É verdade. É que agora que a gente tá conseguindo estrear a coisa do vídeo, né? Eu poderia ter trazido esse vídeo agora, agora que eu lembrei. Da torcida indo no aeroporto celebrar ali o acesso do Remo. Foi bonito pra caramba, acredito. Foi sensacional. Na próxima vez eu trago. Será que vai pra final? Então na próxima, na semana que vem, eu trago... E vem cá, ô Breninho. Quem é jaconenas? Jaconeras? Não deu pra jaconeras? O que é isso? Eu tô com medo disso aí. É, eu fiquei meio tenso. Será que é o nome de algum... Deve ser alguma adaptação do masculino pro feminino. Eu tô com medo agora. Simbora. Sérgio, agora vai tocar no meu coração. Próximo slide. Eu já falo logo. Fui clubista. Só falei de um clube. Especial. E é isso aí. Mas, vamos falar de um geralzão agora. Né? Mas comecei a falar do meu time, pô. Botafogo 7x1. Botafogo fez 1x0, gente. E aí o... Aí o Sérgio... Botafogo na 1. Eu sempre falo isso. Sérgio, nunca fale pra um torcedor que o time já ganhou. O Alex faz muito isso. Eu fico o pé da vida com ele. E aí vai o 3B e empata. Foi 2x0. O 3B fez 1. Não empatou, não. Pode. Porra. É, exatamente. Foi 2x0. Exatamente. Já tô até inventando coisa. Exatamente. Foi 2x0. E aí diminuiu. Caramba. Cala a boca, Sérgio. E depois foi... Cara, tem umas jogadoras no Botafogo que realmente estão me agradando. Uma delas é a Drica. A atacante. Mayara Vaz, ela fez um jogo assim, absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Muito bom mesmo. Assim, aquela típica... Camisa 10, dá pra dizer, sabe? É impressionante, assim. Agora, a nossa querida Chloe Kellen Hegerberg. Chloe Kellen. Ela precisa saber desse apelido. A gente precisa fazer chegar isso nela. Chloe Kellen, assim. Tipo, chamar ela pra uma entrevista, fazer a sonsa, assim. Não contar nada. E quando ela chegar assim, Chloe Kellen. Pra ver a reação dela. É, se ela conhecer as meninas. Porque tem isso. Acontece isso, né? As jogadoras, especialmente aqui do Brasil, não tem muita noção do que acontece lá fora, não. Não acompanha muitas vezes, é verdade. É, isso eu... Às vezes eu fico triste, mas é compreensível, assim. É compreensível. Mas é isso. O Botafogo fez um jogo bem legal, assim. Cara, o 3B não é esse time ruim, não, cara. Tem uma camisa 10, a Maria Vitória, eu acho. Eu gostei pra caramba dela, cara. E o time, ele tem um time interessante, só que o Botafogo é aquilo. Jogou no Engenhão, eu iria nesse jogo. Só que, como vocês devem perceber, minha voz não tá essas coisas todas. No dia, tava assim, horrorosa. Minha garganta horrível. E tinha a transmissão do Orlando Praia pra fazer. E aí, não. Vou segurar um pouquinho, né? Mas assisti e... Fiquei feliz. Já é Botafogo na 1, Sérgio. Botafogo na 1. Guleada, né? Inclusive, né? Destaque aí pra Chloe Kellen na partida, né? Teve também o destaque aí, o Rodrigão já trouxe também, o Breninho trouxe aí no chat, inclusive, né? O Fluminense que sofreu. Eu não sei se eu devo criticar o JC. Mas que transmissão horrorosa. Eu também não sei qual é a questão. E eu não falo de quem participou da transmissão, tá, gente? Não tô falando de narrador, não tô falando da imagem. Até porque eu não ouvi, não acompanhei, tava vendo a transmissão do Botafogo com o Rodrigo. Então, mas aí quando eu botei a imagem, rapaz, na péssima qualidade das péssimas, assim, sabe? Difícil mesmo de acompanhar. Mas mesmo assim, o Fluminense se complicou, sofreu contra o JC. Passou de fase, também foi pra semifinais. O Bragantino foi o mais tranquilo, né? Goleou nas duas partidas, foi 7x1 e 5x2, 7x1, ó. 7x0 e 5x2, se eu não me engano. E o América Mineiro, que talvez tenha sido a surpresa, né, Rodrigão? Acho que ninguém esperava que tivesse tanta facilidade como teve, né? Contra a equipe do Fortaleza, duas vitórias e duas vitórias de virada. Rapaz, eu vi o jogo do Botafogo com o América Mineiro e eu confesso que o Botafogo não tá tão legal naquele jogo, não. E eu não gostei do América Mineiro. É normal, né? Que as equipes oscilhem e tudo mais. Mas eu fiquei bem com o pé atrás, assim, em cima do América Mineiro. Eu falei, a Fortaleza tá melhor. Mas, deu o América Mineiro. Deu o América Mineiro, o América Mineiro na 1 também. E o Bragantino já era esperado, né? Agora, o JC com o Fluminense foi 0x0 na Amazônia e foi 0x0 no Rio também. Os dois jogos 0x0, jogo decisivo nos pênaltis, as duas goleiras se destacando. Bastante, Sérgio. Bastante, bastante, bastante. Mas aí, Fluminense, classificado, teremos semifinal carioca e depois semifinal América Mineiro e Red Bull Bragantino. São os quatro times que estarão na 1 ano que vem. E respondendo, Breninhos, sim, eu trouxe o Botafogo feminino. Masculino, eu ainda não. Ele faz no quarto assim, Tiquio Soares, assim, ele vai... É o louco Abreu, não, não. Eu até gostava do louco Abreu, mas depois, nada me atraiu tanto naquele time. Eu vou dizer só um negócio aqui, o Breninho ainda botou aqui antes da gente passar, de novo a Leô do Piss em bater na trave. São dois anos que eles batem na trave. O JB da Amazônia tá batendo na trave a quatro, é muito pior. E o Fortaleza, pelo menos, é um time masculino, conhecido, tem dinheiro pra ficar sustentando o projeto ali pra tentar. O 3B, eu já fico meio com medo, sabe, de uma hora o investimento parar, eu tô torcendo logo pra essas meninas subirem. Eu sempre fico com essa coisa também, Sérgio, é subir pra fazer o que o Ceará fez, o que a Ariquemes, eu fico meio, eu realmente fico pensativo nisso. Eu gosto do projeto delas, eu não sei o quanto seria atrativa, porque também tem uma coisa complicada, de tipo, as meninas são do Mássua. E cai muita gente, né? E cai muita gente. São quatro times. Quais quatro, cara, é muita coisa. E tem um fator também atrativo, né? Do tipo, essas meninas às vezes que estão ali de Série A, tipo a Natani, que veio pra Salvador, tal. O quão atrativo seria o Amazonas pra essas pessoas? É. Elas vão preferir pro Rio, vão preferir pra Minas Gerais, infelizmente existe essa escolha, gente. É que a questão do Amazonas é que você tem um potencial de torcida lá que é interessante, né? Como foi com o Iranduba. Com o Iranduba, exatamente. Muita gente se lembra do Iranduba, que hoje é a três, né? Então. Pois é, cara. Eu tenho a sensação de que se você tiver ali... O problema é que não basta só o clube, entendeu? Você precisa ter um suporte da CBF, das federações. Porque se você tiver, você consegue extrair do povo do Norte, especialmente do Norte, mas do Nordeste também, Centro-Oeste, né? Centro-Oeste, né? A gente se limita, basicamente, a gente comemora o misto, mas a gente se limita ali ao Distrito Federal, né? Infelizmente, o Crespão caindo absurdamente para a 3. Lembrando que na Série A1, acho que depois de alguns anos, a Rafa até colocou lá no Twitter dela, a gente não vai ter nenhum time do Norte e Nordeste depois de algum tempo já. Isso acontece, na minha visão, é claro, gera essa segregação, mas, pô, é mais justo, né? Em questão de qualidade de times, né? Você teve a oportunidade ali de ter essas equipes disputando, eu achava que dava para o Fortaleza, mas o UDA, não dava, né? O Jando Alagoas, não dava. O JC já chegou perto. O JC, eu acho que ia ter dificuldade na Série A1. Ia muito, ia muito. O 3B é um time que tem minha confiança, é um time que eu, eu podia subir e eu ia acreditar no time, mas eu sei que ia ser complicado se permanecer, eu sei disso. A gente vai trazer essa questão dos times do Norte e Nordeste na A1 quando a gente trouxer o Keori Kemmes. A situação da jogadora, a gente vai trazer daqui a pouquinho. Agora, só o momento Jequiti clubista, é isso. Tem a zagueira do Botafogo, eu gostei muito que é a Nalon. Cara, o Botafogo sofria com a zaga e agora tem a Nalon. Nalon e Karen. Nalon e Karen, pô, cacete. Vamos de algum, Sérgio. Vamos de A1, vamos falar de A1, trazendo os resultados aí já da última rodada definida. Palmeiras 2, até o Paraná Nesse 1. Ceará conseguiu o seu primeiro ponto e de quebra a pior campanha da história da Série A1, né? não superou vitória com 2. O Corinthians venceu por 5 a 1 Bahia. Estava lá em Pituaçu, inclusive, jogo bastante dramático, pesado, as meninas saíram chorando, a gente vai falar mais desse jogo. A Ferroviária venceu por 3 a 0 a Bay Kinderman, o Flamengo venceu por 2 a 1 o Inter, o São Paulo, né, venceu por 3 a 0 o Grêmio no confronto direto e aí traz até uma fala aqui que a nossa querida Susaninha falou aqui, um abraço para a Suzane Moraes, que 11 atletas de base do profissional estão com o LCA, né, perguntando se é culpa do Sobe e Desce que aí prejudicou o Grêmio também nessa reta final, lembrando que a Pribac se lesionou novamente, ela que já vinha voltada de lesão, o Real Equemes que é o que a gente vai comentar daqui a pouco, tá, também perdeu de W.O., né, por isso que está 3 a 0 e o Real Brasília, né, empatou com a equipe do Cruzeiro, era o suficiente para se livrar do rebaixamento. E Rodrigão, vamos falar primeiro do Bahia, que foi o jogo que a gente transmitiu, mas só vou falar um negócio para você, o Ceará conseguiu o ponto, ou seja, bastava o Bahia vencer, que já era uma tarefa complicada com o Corinthians, que estaria livre desse rebaixamento. Pois é, pois é, o... rapaz, ah, meu Deus, a Tético Mineiro se esforçou. Eu tinha uma carga emocional muito forte nesse jogo, eu não vou mentir. Tinha uma carga emocional, mas a Tético Mineiro se esforçou para caramba, né? Se esforçou. Se esforçou. Porque o Real Brasília fez o mínimo, empatou só para se livrar, não perdeu do Cruzeiro, que era um concorrente para passar de fase, e o Atlético conseguiu empatar com o Ceará. A gente ainda vai deixar o Bahia para depois, que é um caso mais especial, mas que depois... É isso, você tira ali, é aquela coisa que eu sempre falo, eu falo isso em todas as instâncias da vida, gente. Tá bom, você vai tirar, mas você vai colocar o que no lugar? Você não pode pensar em tirar alguém de qualquer lugar, de cargo, qualquer coisa, qualquer coisa que seja de qualquer lugar, se você não souber exatamente o que você vai colocar no lugar. Exatamente. O meu time, que é o próprio Botafogo, mas especialmente o City, na Inglaterra, tem o Taylor lá, que ele me faz perder cabelo, parece que não, mas eu estou perdendo cabelo. Mas rapaz, se ele sair, quem vai colocar no lugar? Vai colocar quem no lugar? É isso que me... Deixa ele lá, já que não sabe quem colocar, deixa ele. É a mesma coisa, a Lindsay, ela estava de fato fazendo trabalho bastante aquém, e isso negável para mim, ela não tirava proveito daquele meio campo potencial que aquele meio campo tem. As contratações do Atlético foram muito boas, tá? A gente viu os jogos... E é sempre interessante isso, né? Os primeiros jogos da temporada mostram muito o potencial da equipe. Depois, outros aspectos, tal como o mental, o psicológico que afetou demais o Bahia, é isso, tipo, é como que a equipe declina depois de um resultado ruim, e isso é complicado. Isso afeta bastante depois, mas o potencial desse Atlético era muito bom. E a Lindsay não estava conseguindo extrair o melhor e tal, mas justamente quando ela fez um jogo interessante com o Atlético que venceu o Real Brasília, ela foi demitida. Depois dali, foi ladeira abaixo. Então, bastante complicado a questão do Atlético, mas se salvou. O destaque, talvez, Rodrigão, foi para também outro time que a gente pode falar, a gente até brinquei com a negócio da Cuesta e da Suzane, que você acabou dando a dica para a Jéssica de Lima, mas uma vitória pesada porque o Kinderman, naquela arrancada final absurda, conseguiu se livrar do rebaixamento. Se vencesse, se vencesse, tinha mais saldo do que o Cruzeiro. Se vencesse, ela estaria na próxima fase imagina se o Kinderman faz um milagre, Rodrigo Prado. Nossa querida Camila Bozzetti, né? Carine Bozzetti. Carine Bozzetti. Carine Bozzetti. O professor, eu vou falar com a Pochura, vou convidar ela para vir aqui de novo. Adoro ela. Esse time evoluiu mesmo, cara. Especialmente no jogo contra o Bahia, deu para perceber, é isso, conseguiu atalhos. Acho que faltava para o Kinderman isso, né? Às vezes é na bola aérea, às vezes é na disputa de segunda bola, mas cresce. Cresce, que é uma competição. E aí, equipes que, é isso, Atlético Mineiro, nossa, tem muito talento, mas nesse momento de crescer a competitividade porque é um campeonato aí o mental começa a oscilar bastante. O Bahia aconteceu exatamente isso, a gente vai falar. O Atlético Paranense aconteceu isso. O Atlético Paranense não tinha uma equipe tão ruim assim não, gente. O Atlético Paranense lembrou um pouco, inclusive, o Bragantino também, no ano passado. Tinha uma equipe até razoável, mas foi perdendo no mental também. A gente vai falar das equipes que se classificaram para as quartas finais daqui a pouco, mas então vamos para o derrubar. foi um 5x1, o Sérgio estava ali no Pituassu em loco, estava ali acompanhando ele daqui, mas tentando dar um apoio, mas foi difícil. Inclusive, eu revi algumas partes da transmissão no gol da Eniacu e eu me acabei de rir. Você também riu, eu pulando no gol da Eniacu. Não consegui me contender. Ah, meu Deus do céu, mas foi complicado, foi complicado, ficou um clima realmente de funeral em Pituassu assim, de incapacidade mesmo, porque eu me lembro de 2021 e 2021 foi o ano 2021 foi o ano complicado, porque o Bahia foi mal realmente. Se eu não me engano, o Bahia foi o terceiro pior time da competição, terceiro ou segundo pior, não foi o Lanterna, mas o Bahia não estava na bordinha não, o Bahia foi rebaixado realmente assim com sete pontos, quatro, quatro, sete pontos, não sei, perdeu pro Kinderman em casa, eu tive em Pituassu nesse jogo também, e era uma situação do tipo assim, era um time fraco, era um time fraco, impotente, já dava essa impressão que ia descer e tudo bem. Esse ano não, o Bahia respirou, fez 13 pontos até a partida do Havaí Kinderman, até a partida do Real e dava a entender que esse time talvez se classificasse para a próxima fase, que era... Eu cheguei a fazer os cálculos, Sérgio, a questão do saldo, é que naquela pontuação ali não aparece o saldo, né, o Bahia ficou ali com menos oito, mas se ele fizesse a obrigação dele e não tomasse as goleiras que tomou, tomou 4 a 2 do Inter, tomou de 5 a 1 do Corinthians, ficaria com um saldo melhor do que o Cruzeiro e igualaria. Foram 9 pontos. Foram 9 pontos. Perdidos, assim, absurdamente contra... Tá certo, o Kinderman teve uma recuperação. Daria para compreender o Bahia não se classificar porque o Kinderman também teve uma elevação do seu nível. Bastante nítida. Mas perder para o Real Ariquemes e depois para o Atlético Paranaense... Cara, eu vou mentir. A derrota para o Ariquemes fez mais sentido para mim do que a derrota para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, eu até acabei de falar, é uma equipe interessante e tinha ali potencial, mas se perdeu ao longo do campeonato. Perdeu completamente. Se perdeu completamente. O Atlético Paranaense ganha em dois... A palavra é essa, perdão, mas em dois francos da Lohana. Sim. E a goleira Mike fez, né? A Mike se lesiona, foi bastante complicado. A Carol Lins fez um grande jogo naquele do Ariquemes. o mental do Bahia naquele jogo foi por água abaixo, assim, completamente. Tem algumas circunstâncias ali. No do Atlético Paranaense e no do Havaikindemann, não. O Bahia tinha chance de sair com a vitória nos dois jogos. O Bahia poderia estar tranquilamente com 19 pontos ali também. Tranquilo. Exatamente, exatamente. E é isso, os jogos contra Santos, contra Inter, contra Corinthians, até já contava. Perdendo esses jogos dá para classificar. Lá atrás a gente via, né? O Bahia tomou uns 3x0 até explicáveis, né? 3x0, 3x0. O Bahia não tomava umas goleadas homéricas, assim. É, exatamente. Mas, enfim, Sérgio, eu ouvi, eu não sei se você viu alguma coisa a respeito, Sérgio, da questão das tricolocas, né? Da torcida do Bahia, criticando diretoria e tudo mais. Eu sei que você viu a questão da crítica ao técnico, né? Eu sempre lembro do apelido que você... É o Igor Moreno. O Igor Moreno, velho. O apelido fica secreto, assim. É só para as arquibancadas. Quem quiser saber depois, eu mando no privé. É só para as arquibancadas. Inclusive, a arquibancada gritou isso, tá? Está gritando no ouvido dele lá, chamando ele de tananã, né? Então, estava lá o pessoal na arquibancada gritando, criticando, mas existe uma crítica muito forte por ele, né? E o que aconteceu? As minhas me explicaram lá também. Eu desci lá para conversar na arquibancada, que era para ele ser demitido na temporada passada. E aí, se eu não me engano, com a chegada da gestão City, né? Nessa transição, mandaram ele para fazer um curso fora, já com esse negócio da gestão City. Aí ele voltou com esse curso, tal, não sei o quê, e entrou de novo no cargo. Voltaram com ele para a disputa da 1, pelo que eu entendi, entendeu? Desde que retornou o processo, tal. Só que ninguém nunca foi muito com a cara dele. Só que com o início da boa campanha, aparentemente, a diretoria se acalmou, a torcida se acalmou, o Bahia ia ficar, só que ninguém imaginava essa descida derradeira, né? A lá de início, com São Paulo lá no Brasileiro de 2020. Ninguém pensava que isso ia acontecer, só que por rebaixamento do Bahia, né? Não é atoa que, provavelmente, eu acredito, né? Eu não sei se para a 2, mas se não for agora, ano que vem, ele deva ser demitido. Muito provável. Sérgio, as peças começam a se encaixar para mim. Eu não sabia dessa questão do curso, né? Grupo, sítio, são hipóteses, tá? São ali hipóteses na minha cabeça e a gente pode averiguar se faz sentido ou não. Mas é tudo conversa das arquibancadas ali que eu estava sabendo das internas, entendeu? É porque o que acontece? O Bahia, ele mostrou, e eu falava isso, o Igor Morena, ele tem uma responsabilidade muito grande, positiva, no futebol que o Bahia estava apresentando. Porque quando a gente olhava o Bahia da Série A2 do ano passado, era ruim, tá? Subiu, mas era ruim. De uma hora para outra, meio que, né? Deu uma evoluída muito boa. Deu uma evoluída muito boa. Coletivamente, o time estava se estruturando e tudo mais. Só que entra esses aspectos mentais que muitas vezes, você chamou a atenção do Diniz, mas é isso. O treinador, e eu falo sistematicamente do Guardiola também, o próprio, Taylor, do City Feminino, são questões que quando você tem um time que controla muito, não é que seja o caso do Bahia, não, mas é que acaba pegando um pouco também. Porque o Bahia tem tanta qualidade ali na construção de jogo, que é isso. Tem determinados momentos que parece que está controlando, está tudo certo. Você pega essas equipes principais e é meio que isso mesmo. Só que o City masculino, por exemplo, tem um Real Madrid na temporada passada, que não está nem aí para isso. Se está controlando o jogo, em dois lances eu consigo virar o jogo. Sim. E aí, não adianta você controlar. Se você não tiver a parte mental muito bem estabelecida e num campeonato de tiro longo, como é o brasileiro, não chega a ser um tiro longo, mas é um pouco mais espaçado. De fato, você tem dificuldade ali. Você vai ter oscilações e não adianta você ter só uma boa equipe, como é o caso do Diniz, que tem oscilações, inclusive com o Fluminense. Então, as peças começaram a fazer mais sentido para mim, Sérgio, porque é isso. Não adianta você ter boa equipe, não. Você precisa aprender como lidar com as intempéries que surgem ao longo da temporada e, às vezes, nos jogos mais fáceis. Sim. É ali que mental você perde que foi o caso. Como foi o caso do Ariquemes. Exatamente. O jogo do Ariquemes foi explicável para mim o que aconteceu na derrota justamente para ser parte mental. O problema é que isso afetou a continuidade. Exatamente. É, exatamente. Bom, falamos bastante do Bahia, como... Acho que merece, né? O Bahia merece. Vamos falar do Ariquemes um pouco, especialmente... Pelo menos no espaço de fala, né? Já que o espaço da 1 ele perdeu. Não, não fala assim. As meninas estão... As meninas estão... Muito parabéns. Inclusive, um beijo maravilhoso para a Jordana. Sensacional. Inclusive, Jordana, faça a sua namorada voltar a jogar no Bahia. Gabi Itacaré, por favor. Ela sempre posta com essa coisa da Itacaré, né? Da Itacaré, é. A Itacaré é posta dela também. Muito bem. Cara, o Ariquemes nem entrou em campo. A vitória do Santos foi com o WO 3x0. O Sérgio já vai trazer a questão da possível punição do STJD, não sei o quê, que eu acho um palhaçado, já digo logo. Mas, vamos então para a declaração aqui da Gabi Lira, que é a zagueira do Ariquemes, dizendo um pouquinho por que que o time não entrou em campo. É, na verdade, nós estamos aí agora com dois meses de salário, né? Em atraso. E a nossa briga, a gente precisa frisar isso. É pela modalidade. Hoje, a gente não entrou em campo por não ter o salário. Mas para que a gente possa deixar de alguma maneira um pontinho positivo para que as novas gerações possam saber que o futebol feminino tem direitos e que não pode mais se brincar com isso. Então, a nossa luta, acima de tudo, é pela modalidade. Cara, me impressiona, assim, a capacidade de fala, de expressão e comunicação que a Gabi Ligia tem. E é isso. São dois meses de atraso. E tem possível punição, Sérgio? É, eu tirei aqui do Twitter da Vanessa Nunes, mas tem o link para a matéria. Ela botou aqui, vendo agora a matéria, que o Real Brasília pode ser punido pelo STJD com exclusão de qualquer competição nacional, independente do gênero, ou seja, o masculino que hoje disputa a Série D também poderia ser punido, por dois anos, se entenderem que ficou caracterizado como abandono de campeonato. Agora, isso é uma loucura, né? as meninas, as meninas, elas... É isso, o time, ele é rebaixado, é claro que existem outras possibilidades de protesto, a gente pode entrar em vários méritos, né? Mas, é uma punição que beira o absurdo para mim, quer. Sim. Beira o absurdo, né? Porque, como é que você vai punir um time que estava na última rodada, já estava rebaixado, claro que você tem a situação do próprio Santos que viajou e tudo mais, mas, quando você olha ali as impressões das pessoas, das próprias Santistas, é compreensível a situação, não é um negócio caramba que... Não, é compreensível. E é uma forma de protesto e aí você tem as instâncias de poder e isso é muito... Isso é triste, né? ao invés de gerar uma reflexão... Eu posso estar falando besteira, Sérgio, mas eu tenho a impressão de que o... É claro que o papel do judiciário, o papel das instâncias jurídicas é fazer cumprir lei, mas existe uma questão ali, a palavra técnica é hermenêutica, né? De você interpretar o texto que você precisa levar em consideração outras questões humanas, éticas, morais. Isso faz parte do judiciário, isso faz parte da vida de um juiz, de quem trabalha com essa área. Quando você não leva em consideração essas questões, que na verdade são humanas, e é isso, e para arrematar essa questão, o Esmaque sofreu a mesma coisa, só que por parte da diretoria no ano passado. Foi rebaixado nas últimas colocações e do nada a diretoria vai e dispensa todas as jogadoras. Tanto que o Bahia recebe duas jogadoras também, porque saíram na época para a disputa da A2, e teve a de menor também, que veio do Crespon. Exatamente. Estou até esquecendo uma jogadora da A2, mas que eu gostava. Eu gostava, mas enfim, é... E aí você tem essa situação de... de uma incapacidade de perceber a realidade das coisas. E você pune inclusive o masculino, cara. Tipo, não tem nada a ver com a história. Os caras que até estão bem na série D, eles estão pegando o zono de classificação para a próxima fase. cara, é inacreditável. A gente está acompanhando por causa do Maringá, né? Agora, tecnicamente, o que que ali é... configuraria abandono de competição? Na última rodada, é isso. Com o time já rebaixado, protestando para salário, é tipo isso. Você deu a vitória para o outro time, só isso. Também não vejo sentido nisso, não. para mim realmente. E não foi nem a situação de que o Santos ele estava empatado em ponto e aí faltou saldo. Não foi isso. A vitória do Santos só colocou na mesma posição onde ele estava. Bom, desabafo feitos. Desabafos feitos. Vamos então... Outro desabafo. Vamos agora para o chaveamento das quartas, Sérgio. Vamos para o chaveamento das quartas. Você quer a das transmissões. A gente pode até voltar um pouquinho aqui para ver a colocação. Corinthians em primeiro, Palmeiras em segundos. Rapaz, o jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras também fez um esforço. O gol foi acontecer aos 89 minutos. Ali a Ferroviária estava indo para segundo lugar, estava para enfrentar o São Paulo. Depois teve essa volta para o que já estava, principalmente nos minutos finais do jogo do Palmeiras. E com esse confronto, com essas posições, o chaveamento fica exatamente esse. Pô, era melhor o Flamengo ter perdido para o Inter. Era Flamengo e Ferroviária e fugia da chave do Corinthians. É. Eu acho que o Flamengo perde por dois de cada. Eu acho que o Flamengo perde se passar. Se passar. Perderia tanto para o Corinthians quanto para o Palmeiras, mas tudo bem. Difícil para o Cruzeiro, hein? Eu vi a Tati Vidal dizendo assim, ah, sério, eu estou com medo do Cruzeiro. Corinthians. É, pô, corintiano tem umas inseguranças que às vezes... É claro que a gente dá para falar dos médios do Cruzeiro. Acho que a gente precisa também salientar isso. O Cruzeiro, ele conseguiu uma evolução boa, né? O Cruzeiro é um caso particular, Sérgio, porque eu já achava que o Cruzeiro tinha, para início, no início do campeonato eu já achava que o Cruzeiro tem equipe para se classificar entre os oito. Tem, ponto. O Cruzeiro que ainda tem a Formiga, né? Só que aí parece que a Formiga pediu um salário lá que para ela era compatível e o Cruzeiro não quis pagar. Aí ela virou comentarista e tal e acabou que ela não foi para o time. É, não foi. A Formiga já passava. Mas, pô... É... A questão do Cruzeiro que era muito muito dependente, né? ali... É... Da própria Banecinha, da Benga Brasil, né? É... E é um time que mais recentemente, né? Nessa primeira fase conseguiu fazer jogos mais equilibrados nos 90 minutos e isso deu condição para que a equipe realmente evoluísse. Porque antes do Cruzeiro ele simplesmente fazia bons primeiros tempos, muito bons e depois caía e perdia pontos importantes, né? Mas, contra o Corinthians você precisa mais do que isso, né? Ainda mais sendo ele de volta é complicado. Bem mais, bem mais. Vai ser complicado. Vai ser um duelo complicado. Acho que nessa aí realmente o Cruzeiro está na desvantagem muito grande. Está enfrentando a melhor equipe da competição. Eu acho que essa daí a vaca... Acho que é o único jogo que... É um dos dois jogos que eu acho que a vaca foi para o Brasil. Eu diria que é o jogo mais apático que eu vi de algum time contra o Corinthians, né? Foi naquele... Foi isso. Agora estou esquecendo que o placar foi seis, sete? Sete a um. Sete a um. Sete a um. Foi um jogo muito apático que o Cruzeiro fez contra o Corinthians, né? Mas é tão apático quanto aquele um pouquinho menos foi do Flamengo contra o Corinthians, né? Tomou de 4 a 0 ali na última rodada. Mas aí é isso. Flamengo foi apático e o Cruzeiro também, enfim. Aí a gente tem outro confronto ali na chave do Corinthians que é Santos e Flamengo. Paz, são duas equipes que estão oscilando para baixo nesse momento, né? O Flamengo vai ter uma dificuldade. Eu não acho que o Flamengo está bem. Eu acho que o Flamengo está num momento ruim. Vai ficar muito dependente da Duda, da Crivellar. É um time que pode mostrar melhora de novo, como tinha mostrado ali naquelas últimas partidas do Brasileirão. Só que aí deu uma caída forte, braba também. Então, acho complicado. Eu não sei o que... Como o Luiz Andrade vai encontrar alternativas contra essa equipe do Santos, não. Porque essa equipe do Santos, ela tem uma coisa que é... Independente do quão ruim ela esteja, ela dá trabalho para qualquer equipe. Grande. A pressão alta do Santos é boa. Sempre é boa. E está mais aprimorado esse ano. Então, eu acho que o Flamengo... Eu acho que o Flamengo vai sucumbir. Eu não acho que o Flamengo passa, não. Acho que dá Santos. O que é curioso para mim é que o Flamengo hipoteticamente teve uma evolução do ano passado. Não, teve. O Santos... Está muito melhor. O Santos... Assim, teve evolução em relação ao ano passado, sim. Mas está assinante também. Agora, no ano passado, o Flamengo fez a última rodada contra o Santos. O Flamengo venceu. E justamente eliminando ali a equipe da Tatieri. Que foi o que fez justamente o Cleiton Lima entrar ali na fase do Paulista. Mas... É, nesse momento eu estou mais para Santos. Porque o Cleiton, ele... Cara, o Cleiton tem as chaves do que dá certo. É tipo a escolha dele fazer o que dá errado mesmo. Mas, enfim. Tem ali Palmeiras e São Paulo. Esse jogo, assim, é claro que a gente pode falar, ah, está mais para o Palmeiras. Mas são estilos diferentes. O São Paulo é uma equipe meio chata também, assim, de se enfrentar, especialmente em mata-mata. É uma equipe que... Pode falar. Eu acho que o São Paulo morre mais fácil do que o Santos. O Santos não morre com tanta facilidade. Ele fica vivo o jogo todo. Sabe qual é a questão? O Palmeiras, ele tem um jogo que é meio sofisticadão. sofisticadão. E para você ter um jogo sofisticado que una isso, sofisticação e eficiência, você precisa sempre de um volume muito grande de coisas, fatores importantes acontecendo e complexos ao mesmo tempo. Percebe? O Palmeiras tem esse estilão. Está mais equilibrado? Está. É um time mais equilibrado. Mas o São Paulo, especialmente em mata-mata, ele é meio posto duro de Roelho. É isso. O São Paulo, ele é muito dependente do time individual das jogadoras. E esse ano está interessante de ver. Mariana Santos, a Micaele, sempre excepcional. Você tem ali uma evolução da Aline... Qual o nome da menina? Da sub-20? Dudinha? Dudinha. Dudinha. A Aline Gomes na ferroviária é a Dudinha no São Paulo. tem essas meninas que são muito importantes. E é isso. Eu acho que está no jogo o São Paulo ainda. Eu não vejo o São Paulo descartado, não. Eu já vejo o Palmeiras com muito mais facilidade do que o Flamengo. E o outro confronto, esse para mim é o que eu realmente... Assim, eu até o jogo de agora, onde a... Ah, meu Deus do céu. Onde a ferroviária venceu por 3x0, né? Ela colocou a Jéssica Soares, colocou a Cuesta, colocou a Suzane. Vai ter a Aline Gomes de volta. Eu acho que a ferroviária entra com o pé de favoritismo. Mas, para mim, é um confronto mais equilibrado. Tem o equilíbrio. Agora, tem as fragilidades que essas equipes têm. e eu não estou vendo no Inter as chaves... Para vencer o confronto. É, para solucionar os problemas que tem. O Inter criou o problema ao longo da temporada que não conseguiu resolver. O Inter tem uma transição extremamente ruim do primeiro terço para o segundo terço do terço de construção. Do segundo para o terceiro, você tem ali a Belen Aquino. você tem a Priscila também. Você tem jogadoras extraordinárias que rompem blocos defensivos. E também a capacidade de triangulação do Inter só surge do segundo para o terceiro terço. Quando o time está mais bem estruturado à frente. E aí é legal para caramba. Que time legal. Mas antes disso, quando você tem uma pressão alta ali... Nossa, é um time que tem enfrentado uma dificuldade que eu tenho tido dificuldade de compreender, inclusive. a Ferroviária tem outros problemas. E aí eu acho que a Jéssica de Lima já tem mais condição... Ela tem uma leitura muito boa de solucionar. Porque é justamente esse meio campo muito passivo. Que não sabe morder. Você tem uma Suzane. Você tem que usar a Suzane. Não consigo. Você tem a própria Cuesta também para dar volume no ataque. especialmente isso. A Cuesta é... É com a Lele? É. É a Lele. Isso. Eu sempre confundo a Lele com a Maimai. Mas não, é a Lele. A Maimai está no Cruzeiro e até está para falar. O Cruzeiro precisa usar melhor a Maimai, né? E... Tem até usado melhor, mas precisa um pouco mais. Pessoal bem mais. Mas a Lele junto com a Cuesta eu gosto muito, Sérgio. porque você tem ali essa capacidade que a Ferroviária não tinha... Eu nunca vi a Ferroviária ter essa capacidade de empurrar a defesa adversária para trás como tem com essas duas. E é uma coisa que o Inter do ano passado tinha e agora não tem. Justamente pela perda de Maimai e Lele. o Inter tem uma dificuldade maior de reter a bola no campo de ataque. Ele finaliza com velocidade e é sempre... Ele tem a qualidade da Belen Aquino e da Priscila que conseguem definir com qualidade e velocidade, mas... É visita menos do que antes, né? A gente viu aquela pressão que elas tomaram do Santos, por exemplo. Eu acho que essa segunda chave está bastante abertinha ali. Eu não consigo definir claramente o que vai acontecer, não. Só digo o seguinte, não me surpreenderia um São Paulo e o Inter de novo, de novo se enfrentando em mata-mata de brasileiro. Não me surpreenderia. Pela campanha que fazem, seria injusto. Pela campanha que fazem e pelo futebol que apresentam, seria Palmeiras e Ferroviária. Mas são adversários complicados que eles têm. Palmeiras, o que dá, Sérgio? Eu vou apostar em Palmeiras e Ferroviária. Palmeiras, Ferroviária, Santos e Corinthians. Acho que vão ser as sinais paulistas, viu, Rodrigão? Eu confesso que quando eu olho para o Flamengo, o Flamengo dele que está, rapaz. E o Flamengo estava legal, rapaz, se perdeu do nada. Aquele Bahia do meio do ano ia dar mais trabalho para o Santos do que esse. Sérgio, então, já temos definidos as equipes do Brasileirão em 2024, que são... que imagem bonitinha. América Mineiro, Atlético Mineiro, olha aí. Vejam, com Cruzeiro, os três de Minas, né? Aí tem o Havaí Kinderman, Havaí Kinderman se mantendo, né? É legal, no final das contas, ver isso, né? Mesmo com a morte do Salésio, né? Eles tiveram o fim da Nápoles, né? Que era meio que a subsidiária ali, depois tiveram alguns problemas de investimento com o Havaí. Minha Alegria, Botafogo, porra, caraca, eu estava esperando por tanto tempo isso. Corinthians, Cruzeiro a gente já falou, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, olha aí, os do Rio. Sabe o que a Tatiana Vidal falou? O que? Que era alguma coisa no sentido patético, não foi essa palavra que ela usou, não, mas que o Vasco deveria estar na 1. O Vasco foi prejudicado pela tabela do Campeonato A2, da Série A2 no ano passado, que era aí, juntou Bahia, Fluminense, Botafogo e Vasco e o último colocado do grupo ia para A3 necessariamente. Foi o Vasco por uma diferença mínima lá, só que nesse ano também teve o descaso, né? Que ela tocou nesse ponto do descaso do Vasco que sequer passou pelo Pérolas Negras na primeira fase da A3. Aí ficou um pouco complicado. E tinha obrigação. Tinha obrigação, mas também demitiu treinadora que era tida como uma, né? Uma estratégia, uma política do clube, demitiu com pouquíssimos dias. Uma desorganização característica. E acharam que o Jorge Barcelos ia dar jeito, né? Quando viram que o problema não era o treinador. É inacreditável, inacreditável. E finalizando, né? A gente vai falar do Fluminense. Grêmio, Inter, Palmeiras, Red Bull Bargantino. Real Brasília se mantendo, hein? Boa, Santos e São Paulo, Sérgio. Bom ano, bom ano, bom ano. ano que vem vai ter realmente um equilíbrio muito forte e eu faço aqui previsões da mãe de Navell. Hava e Kinderman, Atlético Mineiro e Real Brasília e Grêmio se cuidem. Ano que vem a parada vai estar mais complicada. Quem subiu investe. Não sei o América Mineiro, mas Botafogo, Fluminense e Red Bull Bragantino investem. Cara, Botafogo se cair eu nem vou falar nada. Não tem, não tem essa possibilidade. Sérgio, vamos falar aqui do comparativo de transmissão e aí a gente já agradece um perfil e já recomenda. É muito bom esse perfil, tá no Instagram e tá no Twitter, eu acompanho sempre no Twitter. Onde passa Futefem? Você que quer saber onde passa futebol feminino, jogos do futebol feminino? Vai ensinar esse perfil no Twitter. Eu acompanhava no Twitter, só que aí como eles têm um Instagram meio protocolar, porque realmente eles são ativos mais no Twitter, aí eu passei a seguir no Instagram porque pra mim ia ficar mais fácil. É porque eu tento evitar entrar no Twitter, mas... Twitter tem umas facilidadezinhas que eu prefiro. Apesar do ambiente pouco familiar. Aqui tá com um errinho, tá? Elas corrigiram depois, mas basicamente é o seguinte, são os jogos transmitidos da temporada passada, 2022, e na direita o atual. Na temporada passada tinha a Eleven, que tá ali representada pelo Pura Azul, as transmissões, ali, sem transmissão a gente teve um jogo só, e dessa, ali tá 12, mas foram nove, tá? Eles corrigiram depois, então vamos ver um pouquinho quais foram esses jogos que não tivemos transmissão. No ano passado só teve a Vai Quintana Cruzeiro, tá? Pela segunda rodada. Ainda tava naquela confusão, aquela maluquice. Como esse ano a gente não teve a Eleven, né? Olha só, Ceará e São Paulo não teve transmissão, Atlético Mineiro e Atlético Paranense também não teve, a Vai Quintana Cruzeiro não teve, Real e Quemes, Ceará, Ceará e Santos, Corinthians e Atlético Mineiro, Real e Quemes e Santos, Atlético Paranense, Palmeiras, Ceará e Atlético Mineiro não tiveram. São nove jogos nessa temporada que não tivemos transmissões. Que evolução, hein, Sérgio? Negativa, né? Que evolução negativa, né? Aí vai a crítica, né? Porque agora, a partir das quatro de final, se eu não me engano, não vai ter transmissão da Globo, né? Finalmente, transmissão da TV aberta, mas aí tivemos 15 rodadas no escuro, né? Reféns das transmissões dos clubes, né? E aí cada um com suas dificuldades, né? Com o seu jeito e aparentemente a CBF teve um certo conforto, né? Porque ela não precisou fechar acordo com a Eleven, não precisou nada, né? Então, deixou tudo ali meio que haver navios, então, é complicado, cara, complicado. E com o bonito do Atlético Paranaense cobrando, né? Também é sensacional. E colocou dentro do pacote do clube, não cobrou nem um pacote mais barato, colocou dentro do pacote do clube. Você tinha que assinar lá o negócio ouro, prata, sei lá que zurra era. É sensacional. Gente, olha, foi a maior cobertura que a gente já fez na história do DPO do Brasileirão. Eu acho, hein? A gente falou bastante desmiuçadamente e com slidezinho, com coisinha e tudo mais. Enfim. Ficou bonito. Ficou bonito. Vamos, então, dar uma aceleradinha que a gente precisa, né? Maravilhosa! Mas, não tem como, gente. É o fato mais importante da semana, de muito tempo, na verdade. O tênis brasileiro fazia 55 anos que não ia tão longe, né? No feminino. Claro que a gente teve o Guga, mas o feminino não tinha, desde a Maria Sterbueno. Bia Dadmaia fazendo história. E que história, Sérgio? Que história! Fantástica, né? Indo a uma semifinal em Roland Garros. A gente estava com expectativa altíssima, inclusive, né? Que ela conseguisse sei lá, de repente chegar numa final, de repente conquistar seu primeiro grande slam, né? Mas teve uma complicação no meio do caminho, né? A sua... Suiatec? Como é o nome? Sviantec. Sviantec, né? Que realmente é absurda, né? A nova... Entre aspas, né? O Rodrigão já me falou que não é do mesmo nível de qualidade, né? Mas tem a dominância hoje, por exemplo, que já teve um dia saindo a Williams e tudo mais. Mas a beadade foi sensacional. Igualar um feito da Maria Sterbuenos, que por muitos, durante muito tempo, foi considerada a maior do tênis feminino. É espetacular. Vamos falar, então, daquela que foi... Deu a vaga, né? Ali para as semifinais, que foi um jogo sensacional, ou seja. Esse jogo foi sensacional. Como é que é? Eu fiz aqui. Um sabor. Essa jogadora tunisiana, ela é, de fato, bastante especial, Sérgio. Ela é bastante especial. O ser humano dela é incrível. E, tecnicamente, cara, é uma coisa que me apaixona no esporte, e no esporte feminino em especial, é como que se dá uma relação... No feminino se dá isso muito, tá? É uma relação entre a personalidade da jogadora, fora de quadra, fora de campo, e o que ela faz ali em quadra em campo. Isso é a Unjabor, assim... Ela é de uma técnica, ela é de um refino. Ela não é essa jogadora que vai jogar aceleradamente, como a maior parte das jogadoras tentam as suas características fazerem ganhar velocidade do jogo, tentar ganhar de alguma forma esse aspecto do jogo. A Unjabor, ela vai quebrar essa velocidade. Ela vai... Ela tem aquela jogadora, jogadas de slice, que são aquelas bolas que vão um pouco mais curtas e que come aqui para trás e tiram completamente a jogadora. Fazem o adversário ter que correr muito para chegar. Ela fazendo isso o tempo inteiro. A Unjabor, ela começou maravilhosamente bem o jogo. fez um 6x3, o primeiro set. Dificultou demais para a Bia Dade Maia, que estava muito resiliente. A Bia Dade Maia, acho que é uma grande virtude que ela tem. E aí o staff dela ajuda bastante nisso, que é justamente esse estudo da adversária. O que a adversária faz quando está 30x0? O que a adversária faz quando está ali 15x40? E ela tendo todas essas... E mesmo a Unjabor variando, ela estava ali bastante resiliente. Mesmo a Unjabor muito bem no jogo, conseguiu levar ali para o tiebreak, inclusive, no segundo set. E aí, no limite, conseguiu vencer o set. E aí fez um 6x1 absolutamente maravilhoso. A Unjabor é aquilo. Fez o máximo que deu e foi incrível, foi incrível que jogasse um dos grandes jogos que eu já vi do tênis, Sérgio. E aqui tem uma declaração da Unjabor, tá? Ela deu algumas, algumas, mas uma delas foi essa. Sinceramente, amo muito a Maia e provavelmente nas duas últimas lutas, nos dois últimos jogos dela contra a Espanhola, inclusive, que ela deu a vaga, eu chorei com ela. ela dizendo que chorou. E é isso mesmo, ela se emociona porque, e em outra declaração ela vai dizer algo nesse sentido, de que se identifica muito, porque essa relação da Bia Dadmaia com o brasileiro, que é realmente um negócio especial, ela tem com o povo dela, da Tunísia. e a África é isso, tem ela como a representante, tá? Então, é um negócio assim, ela também, ela compreende bem o que é isso, que é um Jabor que na hora ela é a sétima do mundo e agora a gente vai ver que ela vai ser sexta do mundo. E ela continua aqui, ela é realmente incrível, merece tudo de bom, espero que um dia ela possa ganhar um grande Islã. Essas são as palavras da Onja Boa Tunisiana, jogadora fantástica e a Bia, nossa, que jogo maravilhoso. A Onja Boa acabou de ganhar minha torcida eternamente agora junto com a Bia, né? Que comentário fantástico, comentário fantástico, né? O que dá um bom sinal também da Bia ser reconhecida por essa grande atleta, que a Bia também é uma grande atleta, né? Porque pra muitos brasileiros se não ganhar, não é bom. Exatamente. Por isso a gente dá esse destaque aqui, tá? Ah, mas não chegou a final, não chegou a final porque tinha essa mão, ela conseguiu na sequência ali, ela conseguiu o tricampeonato de Roland Garros. Ela é a número um do mundo, ela, nesse, nessa, nesse torneio de Roland Garros, ela tava, todos os jogos, ela, 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 ela não perdeu nenhum sete. Ela quase perdeu, ela quase perdeu um sete pra, 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 pra Biedade Maia. E foi por pouco, foi pro tie-break ali, agora, é isso, a Agentec, ela começou bem demais o jogo, bem demais o jogo. A Biedade Maia tava legal, tá? A Biedade Maia tava legal, só que a Agentec, quando tá no seu máximo, não tem como. O tênis, ele permite muito isso, tá, gente? é, não é só no tênis, mas o tênis, eu considero como o esporte mais mental que existe, especialmente o de simples, né? O de duplas tem outras dinâmicas, mas, é um esporte extremamente mental, você precisa entrar na cabeça do outro, não tem como, e o outro, por melhor que seja, vai oscilar em algum momento, você precisa aproveitar isso. E a Bia fez exatamente isso, disputou muito bem o segundo sete, só que quando teve as oportunidades, teve ali, em quatro, cinco momentos, aquela, dá esse passo além que você ganha o sete. Teve, inclusive, sete points, e não conseguiu, e aí, quando a Agentec, ela volta pro seu prumo, aí não tem como mais, não tem como mais, e a gente, depois, daqui a pouquinho a gente fala da Agentec indo pra final. Que diferença absurda de pontuação dela, é sacanagem. Olha isso, Agentec, em primeiro lugar, no ranking da BTA, esse ranking tá atualizado agora pro dia 12, tá? Quase nove mil pontos, 8.940. Depois tem a Sabalenca, com 8.012 pontos. Aí a Ribachina, que a Agentec, ela só vai ter realmente muita dificuldade com essas duas, a Sabalenca e a Ribachina. O restante é muito difícil, é muito difícil. Atualmente, é complicado. A Carolina Garcia, aí vai ser Jéssica pegou, essa jogadora eu preciso estudar um pouquinho mais. A Honja Bor, que é essa fantástica, a Kukogolf, que é... Ela é francesa ou norte-americana? Acho que é norte-americana. Agora tô em dúvida. Kukogolf, eu gostei do nome. Kukogolf, é. Maria Sakari, ela é grega, é uma jogadora que ela é fisicamente, acho que é das mais bem preparadas, ela parece... Ela é daquele esporte que você gosta, Sérgio? Parece que eu... Fisicoturismo. Parece que é gordo, hein? Petra Kivitova e a Bia Dade Maia chegando ali na décima posição. Um marco bastante histórico, Sérgio. Sensacional. Tá ali até a imagenzinha, né? Top 10 debut, ou seja, entrando no top 10 da brasileira. Além da Maria Ester Buena, não sei se tinha ranking na época, perdoe minha ignorância, já teve outra brasileira nesse top 10? Não. É a primeira vez na história, né? Então, realmente, a gente... Estamos vivenciando a história com a Bia Dade Maia, né? Não torcei pra ela ganhar um grande slam, mas que conquista fantástica é saborear isso, sabe? É saborear isso. Como a gente um dia já saboreou o Guga, né? É saborear a Bia Dade Maia, a Raíssa Leal que a gente traz aqui e várias outras, mas como aqui a Bia Dade Maia, nossa, e é rezar pra ela subir. Ela tem total capacidade de estar mais à frente nesse ranking aí, sem sombra de dúvida. Acho que a Bia Dade hoje dava pra ser aí um top 7 tranquilo. E, rapaz, e assim, não falta material, tá? A gente vai trazer mais material dela aqui, de declaração dela. Ela tem um cuidado muito grande com a base mesmo, né? Com isso, com o incentivo. Ela fala isso. No fundo, o que ela quer não é simplesmente ganhar a grande slam, receber prêmio, não sei o que. Ela recebeu 3 milhões de euros na sala por Roland Garros. É isso. É um circuito que é nichado, é muito poucas jogadoras, mas dá um dinheiro do cacete, né? Mas, mais do que isso, o que ela quer é dar visibilidade pra outras jogadoras que estão aí lutando também, só que aí os caras carecem de condição justamente porque não tem torneios internos. A América do Sul não se estrutura direito pra isso. A própria Argentina, que ela é muito forte no tênis, só que é só no masculino, você não tem uma estrutura pro feminino. No Brasil, então, é complicado. O Agassi era argentino? O Agassi era norte-americano. O norte-americano, tá. O Meligine é argentino, só que ele naturalizado brasileiro. Entendi. Agora, uma curiosidade, viu? Uma curiosidade não, até uma notícia pra galera, a Bia vai estrear, se eu não me engano, amanhã, nove da manhã, ou se eu não me engano, estreou hoje pelo WTA de Notchham. É, aí já é um torneio menor e tal, você não lembra dela, perdeu, mas é um torneio menor, é comum você ver ali a... não se tem uma atenção muito grande pra isso. Porque é muito um jogo em cima do outro, você não consegue focar da mesma maneira. Entendeu? Então, isso aí é natural. Ah, ela perdeu? Se eu não me engano, sim, mas depois eu posso... como eu já trouxe, né, Sérgio, vamos falar rapidamente aqui, até que a gente vai dar uma aceleradinha aqui, a gente vai trazer mais sobre ela, mas essa jogadora polonesa que é simplesmente absurda, eu diria, Sérgio, que ela... e ela foi campeã em cima da Carolina Muchova, né? E a Muchova, ela venceu o número dois, tá, Sérgio? O número dois, que é a Sabalenka. E a Muchova conseguiu ganhar ali no tiebreak e o segundo set depois acabou perdendo também. Mas conseguiu fazer basicamente ali o que a Bia não conseguiu, né? O que foi ganhar o sétimo tiebreak, pelo menos. Mas não deu, não deu, eu já vi até que ela é tricampeã de Roland Garros, título que não... que não falta mais, né? Ela é polonesa e eu acho que eu diria a característica principal dela. No tênis você tem uma questão, assim, de ângulo, de como você acessa bolas rápidas e ela consegue bater na bola de maneira que ela vá rente, a rede. Mesmo sendo bolas muito rápidas, muito difíceis, ela consegue manter uma intensidade na batida, uma precisão na batida absurda. Entendi. Você tem outras jogadoras que são um pouco como a Pliskova, né? Da República Tcheca, que já é mais alta, já é mais autona e tem uma dificuldade de descer o corpo para bater em bolas mais baixas. Tem até um comentário no Twitter que eu achei interessante. Essa menina parece que não sua. Ela está sempre inteira em todos os lances e é extremamente difícil jogar contra ela. E não à toa, é a número um do mundo e vou te falar pelo que parece que vai permanecer por bastante tempo. Eu até entrei e dei uma entrada aqui no Instagram dela para ver um pouquinho, mas realmente, pelo que você falou, a qualidade dela realmente é absurda. Você viu, né? Você viu o jogo dela. Eu vi, eu vi, eu vi o jogo. Foi complicadinho realmente assim. Eu até falei, ela parece que é endemoniada, pelo amor de Deus. a mulher não deixou nem a Bia respirar durante a partida, né? Eu conheço um pouco ainda do esporte tênis, né? Mas deu para perceber que todo o esforço que a Bia fazia ainda era pouco, né? Para a Suetec, então foi realmente complicado. E só para trazer também, a Bia perdeu para a número 157 hoje no aberto de Norte. Ela foi mais relaxada? Foi isso? Foi alguma coisa? Eu não vi esse jogo. Não vi esse jogo. Mas é comum isso acontecer, tá? logo em abertos menores assim, logo depois. Logo na sequência depois de ter coisa acontecer o que aconteceu. É natural. E ela não perde ponto com isso, não. Não é uma coisa aqui. Vai influenciar muito, não. Sérgio, vamos continuar falando de esporte feminino e a Porsche Cup tem a Antonella Bassani de 16 anos. É a primeira mulher brasileira. Segunda no mundo. a outra é uma norte-americana, se não me engano. Sim. E aliás, é uma etapa de Porsche Cup. De etapa Porsche. O Porsche é o carro mais produzido para competições. Eu não sabia disso. Sim, sim, sim. Inclusive, a Porsche comprou de novo os direitos para voltar para a Fórmula 1. Opa! A equipe do Cadillac também está querendo entrar. Ela está entrando com o grupo Andretti e tal, mas aí, enfim, aí são outros 500. A Bassani realmente é espetacular, cara. É espetacular. 16 aninhos, surpreendendo muita gente. Aqui no Brasil tem até um tipo de reprise ali da Porsche Cup que tem a Audi Cup, que até o Caio Castro corria. Tinha algumas mulheres também e tudo mais. Mas, enfim, a Antonella Bassani é o grande destaque entre todos. A segunda mulher como você já trouxe é ganhar esse prêmio. E é muito bem cotada para o automobilismo futuro. a gente ainda vai falar quem é a parceira dela, né? Mas, aparentemente, é uma pilota realmente diferenciada. Até você me mandou aquele frame da última volta dela, né? Ela é muito boa, muito boa de volante. Isso é importante. Foi incrível, né? Foi incrível. A gente vai falar daqui a pouco até a categoria que ela está ali disputando o título ainda, né? E vou te falar, o automobilismo tem uma parada que é importante, que às vezes dá até vantagem para os homens, que é a questão do braço. O físico é muito importante nesse sentido do automobilismo, tá ligado? E é uma parada que ela tem. E isso é bom pra caramba. Por exemplo, o Hamilton hoje já tem um pouco mais de dificuldade por causa da coluna. Rapaz, é... E a equipe dela é 100% feminina, né? Eu até olhei algumas fotos, eu consegui identificar duas meninas, mas é uma equipe maior, né? E é uma equipe 100% feminina, Sérgio. E é interessante, cara, é interessante. A circunstância dessa vitória, eu até estou tentando entender, porque o Sérgio ele é mais entendido, né, Júlio? Por que que acontece essas lógicas, né? Você teve até uma certa punição para a Bassani, só que você tem ali também uma outra uma outra situação que acontece no automobilismo, que é a inversão, né? Ela originalmente estava em terceiro, ela vai para a sexta, depois tem uma inversão de grid desses seis primeiros e aí ela larga na pole. Nessa da pole, ela consegue manter e ir muito bem, né? A posição de ponta a ponta e consegue vencer muito bem. Mas tem esses detalhes, né, Sérgio? Tem essa inversão de grid que eu, particularmente, ainda não entendi muito por que isso acontece. Isso acontece em quase todas, só não acontece na Fórmula 1, mas quase todas as categorias do automobilismo tem o grid, o treino classificatório, o grid original, né? Aí desse grid tem uma inversão e aí algumas categorias ainda tem uma terceira inversão de grid dessa segunda corrida e tal, mas o comum é que só haja essa segunda inversão mesmo como acontece na F2 e na F3. E aí é basicamente daí que surgiu a vitória dela. A vitória dela é da inversão de grid. Sensacional. Aí o Sérgio conhece melhor ó, essa que é talvez o grande nome do nosso automobilismo, o nome feminino do nosso automobilismo, né? Bia Figueiredo. E a Bia Figueiredo, pelo que eu entendi, Sérgio, ela apoia todas as meninas, todas as meninas que ela apoia, que estão ali despontando como talento, né? E a Antonella, ela é mais uma delas, né? Mas ela realmente constitui uma amizade interessante, né? Queria ver um pouquinho. Cara, a Bia Figueiredo, ela é histórica, né? A Bia Figueiredo, ela é a primeira mulher no automobilismo brasileiro a ter a notoriedade, a zona, assim, sabe? Ela foi abraçada pelos patrocinadores e tudo mais ali. Teve uma notoriedade, correu Fórmula Indy, 500 milhas, Indianápolis, passou por quase todos ali categoria de automobilismo que ficou muito tempo lá nos Estados Unidos, hoje corre Fórmula Truck, é de fato a que teve mais notoriedade, né? A Bia Figueiredo é isso, óbvio que na sua proporção, porque no automobilismo são descansáveis, mas é como se fosse a Marta hoje, né? Assim, é referência total no automobilismo feminino pra todas as outras. E legal que ela assume essa responsabilidade, né? E ajuda, né? A todas, a todos, assim. Ela até hoje, por exemplo, que ela foi muito tempo parceira da Mercedes, acho que até hoje é, né? Apesar de correr em outra equipe, ela até hoje é patrocinada pela Mercedes, vai com a Mercedes, tem apoio da Mercedes, tem patrocínio da Mercedes, ajuda a encontrar patrocínio pra essas meninas, então ela é assim, porra, ela é quase contemplária do automobilismo feminino, nossa senhora. Gostei do termo que você usou, tem, claro. Interessante, e eu tô descobrindo agora o automobilismo feminino, né? Eu acompanho uma britânica, a Chadleck, né? Que ela tem até uma categoria ali próxima de que seria a Fórmula 1. A W Series. A W Series. E essa, ela não tem essa, essa W Series, ela até terminou antes da hora, né? Por uma falta de investimento mesmo, no final das contas, né? E a Chadleck fica nessa situação, ela é cotada, já foi cotada bastante pra ser pelo menos piloto de teste, né? Piloto de teste da Fórmula 1. Mas tem várias, 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 várias questões pra você superar, né? E aí o brasileiro eu tô conhecendo agora. O automobilismo feminino brasileiro eu tô conhecendo mais agora. E a gente viu, né? Qual é o nome? É Copa Truck, né? Copa Truck. Essa é do caramba, velho. Essa é muito boa. Eu sou apaixonado por essa Copa Truck. Que a Bia Figueiredo corre. Tem a Bia Figueiredo e tem uma outra. A Débora. Débora, exatamente. Pô, sensacional. Eu quero acompanhar mais, cara. Eu quero acompanhar mais. Eu falei pro Hugo, vamos largar a Fórmula 1, vamos fazer Copa Truck e acompanhar as meninas, pô. Bem melhor. Aí eu participo, pô. Aí eu participo. Torcida pra Bia Figueiredo. Com certeza. E aí a gente tem na... São várias categorias, eu tô descobrindo isso também, né? Sprint Challenge, que é aquela que dá mais uma oportunidade pra que é proibido dos mais novatos, né? A Antonella Bassani, no momento lá que ela teve essa vitória, ela tava em quarto, se não me engano, e agora já subiu pra terceiro lugar. Tem uma diferençazinha de pontos, né? O Marcelo Tomazzoni. E chamou, eu não lembro dele na corrida, não. Eu acho que foi o Tomazzoni e o Junqueira, Antônio Junqueira, e teve o... Foi, acho que, uma Mariotti. Caraca, eles estavam lutando ali pela posição e teve uma batida tão bizarra. Tipo, caraca. Porque um ultrapassa o outro e daqui a pouco o que ultrapassou fez uma M, uma cagada do cacete lá e derrapou o carro. Foi se arriscar tanto e acabou com a própria corrida. Sensacional. Esse é o... E o pessoal gosta desse tipo de piloto, viu? Esse piloto que arrisca tudo assim é o que a galera gosta. É o piloto a la Senna, né? Só que o Senna sempre foi tão importante na Fórmula 1 saber de cara disso. Apesar de ser um piloto que arriscava tudo, poucas vezes ele saia da corrida, né? Ele conseguia manter. É, a diferença do Senna era... Eu ia falar Senna. Olha que pecado, gente. Nossa, Senna... Sérgio. Olha, de novo, a gente fez a maior cobertura. Por isso que ele está um pouquinho mais longo hoje. A gente fez a maior cobertura do brasileiro feminino. E agora a gente fez a maior cobertura, acho que... Dos esportes femininos que não o futebol, né? Só que ainda falta um. O principal depois do futebol. Que ainda não é esse. A gente vai falar do futsal depois. Só porque eu dei essa introdução não vou... não vou cometer essa guerra. Vamos falar de vôlei, Senna. Vamos falar de vôlei, né? É uma VNL complicada. Derrota para a China na primeira fase. Depois tivemos três vitórias seguidas, né? Agora a VNL estaciona em solo brasileiro. Iremos enfrentar Coreia, Sérvia, Alemanha e Estados Unidos. Dia 18. Domingo de manhã. Jogo complicada. Estamos preocupados para a Buscovich. Essa é a minha pergunta. Para a Sérvia? É. Sem sombra de dúvida. Essa mulher tem tudo para detonar a gente de novo. São dois confrontos complicadíssimos. E tudo que a gente não precisava era uma VNL, né? Obviamente, como é uma competição menos importante, a gente acabou perdendo não só a Ana Cristina, mas a Gabi também, que sentiu um desconforto. E acabou ficando de fora da etapa de Brasília. E aí, sem a Ana Cristina, a gente já perde bastante. Sem a Gabi, minha nossa senhora, o jogo fica extremamente preocupante. Mas temos que encarar, né? Quatro jogos em Brasília, a Alemanha, eu digo, com a vitória certa. Coreia é um jogo complicadinho, assim, mas favoritismo completo para o Brasil. Serve Estados Unidos, a gente já vai comer uma poeira bacana. Aí vai ser complicado. Rapaz, rapaz, eu lembro que a última VNL que a gente fez, a gente comeu poeira contra os Estados Unidos, né? Contra a Sérvia, com os Estados Unidos também, mas foi um jogo complicado, mas a gente passou. Agora, contra a Sérvia, foi só. Mas não foi na VNL que a gente perdeu para os Estados Unidos na final? Não, a gente perdeu para a Itália, 3x0, para ir com o show da Igor. Foi no Grand Prix, então? Foi em alguma competição antes? E aí, a gente perdeu para os Estados Unidos na fase de grupos ainda. Ah, na fase de grupos. Mas na final a gente enfrentou a Itália e na final do Mundial foi a Sérvia, 3x0. Eu tinha na minha cabeça que a gente tinha comido muita poeira contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos, se eu não me engano, foram as Olimpíadas. Foi as Olimpíadas? Ah, gente, rapaz, eu estou... é porque a gente chega em todas. A gente perde de todas. Mas eu acho que... Enfim, está na minha cabeça bem ali. Mas... Ana Cristina, cara, Ana Cristina, para mim, que lamentação. Muito boa jogadora, muito boa jogadora. Joga na... Está jogando na Itália hoje, se não me engano. Vai ter até companheira de Pinheiros, se não me engano, a Mayara Basso, que também está convocada para a Seleção, que foi a maior pontuadora da Superliga dessa temporada, vai fazer companhia para ela no time. Cara, vamos acompanhar. O que eu estou percebendo é que a... Me lembra a menina que estava estudando física? A Julia Bergman. Ela... Eu percebo que ela recebe uma atenção... Assim, uma... Uma paciência um pouco maior. Se não me engano, foi contra a Croácia, que ela fez o primeiro ponto. Ela jogou boa parte do primeiro sede. O primeiro ponto que ela fez foi no segundo sede. E aí, não sei se era o Tandi, que estava no comentário, ele dizendo, ah, mas ela é versátil. Ela não é... Ela não é... Ela não colabora somente com um ponto. Ela colabora em outras fases do jogo e tudo mais. Mas, às vezes, eu percebo uma certa insegurança, uma coisa que eu noto, mas existe uma certa paciência. Ela é uma jogadora tecnicamente muito, muito boa. Isso é indubitável. Mas você me explicou isso, né, Sérgio? Faz parte também desse processo, né? E para você também, ali, garantir boas condições para ela se desenvolver, Exatamente. Que vai um pouco nessa linha. Eu até comentei no áudio que eu mandei para você, é como se fosse uma juqueiroz, né? Só que recebendo essa atenção, até porque ela é formada lá nos Estados Unidos, né? Então, ela tinha toda a possibilidade de naturalização e tudo mais. Então, ela acabou já desde 2021 sendo trazida, só que ela ainda estava terminando a faculdade de física, então a gente não teve ela no Mundial, a gente teve que esperar e tal, ela ainda estava no vôlei universitário, então ela está fazendo a transição para o profissional agora. E olha que já em universitário ela já estava disputando com a gente. Isso. Já em universitário ela já estava disputando em alto nível, fez aquele jogo espetacular contra a Alemanha na estreia, na VNL passada, teve seus bons momentos e agora, né, é se desenvolver. Vai estrear no vôlei profissional de clubes agora no time do Zé e vai receber essa atenção realmente devidamente especial justamente pelo talento que é e pelo cuidado que tem que ter com ela, realmente. E pelo menos o Sérgio não vai ver os jogos porque os horários são bons finalmente, porque é aqui no Brasil, né, Sérgio? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse da Coreia provavelmente eu vou ver, já vou ter uma noção, da Sérvia também não quero muito perder, não. Da Alemanha, talvez eu peguei. Da Alemanha dá, né? É, da Alemanha no dia tem um São João da galera aqui. Sérgio, falamos de vôlei e agora vamos falar do que era para ter falado antes. Stein Cascavel, campeão da Libertadores, feminino de futsal. Cara... E foi do masculino também, viu? Foi do masculino. Feminino. Afinal foi contra Warriors Ready. Sempre Pronto. Lembra do time do Sempre Pronto? Sempre Pronto, né? É o nome de absorvente e é retardo esse time, né? Eu já vejo a Cláudia Leite com o Auz na mão, assim, pô. 5 a 0. Só que o mais impressionante é que o time fez 45 gols e não sofreu nenhum na competição. Sobra demais esse time, né? Invicto. Sobra demais, né? Líder aí dessa competição. Eu até entrei aqui na timeline do Stein Cascavel. Ele é meio recente, deixa eu até botar aqui. Stein Cascavel e ele já tem alguns títulos já consolidados. Copa do Brasil de 2021, Paranaense 2021 e 2022, Taça do Brasil 2022, Copa do Mundo de Futsal de 2022, LFF, né? Que é a Liga de Futsal Femina 2022, Supercopa 2023 e agora a Libertadores 2023. Ou seja, é um projeto de tiro curto ali que o investimento começou a ser feito junto com o do... Pra Einstein e Cascavel e realmente o time agora pegou um alavanco, cresceu bastante, sobrou na competição. Como você já trouxe 45 gols, venceu de 5 a 0 na final, mas não só isso, né? É atualmente, hoje, se duvidar, o melhor futsal da América, agora tem que ver como é que vai ser no mundo, né? Já foi campeão do ano passado, provavelmente deve enfrentar a Mandinha, inclusive. Cara, tem uma jogadora ali, a Flavinha, que eu adoro. Flavinha é mais... É Pivô que fala? Pivô. Que é aquela jogadora que ficou um pouco mais atrás? Ah, não. Aquela é fixo. Fixa. Fixa. É... Jogadora interessante demais. Ela não costuma subir muito, mas quando sobe é uma qualidade absurda, assim. E ela é que vai dar esse balanço de giro de bola no futsal. É... E, rapaz, estruturalmente dá pra falar, assim, que o futsal, ele tá vivenciando um momento que era mais ou menos ali a década de 90, o início da década de 90 pro futebol feminino no mundo, ali no Brasil, né? E especialmente quando a gente olha a questão do Brasil. A gente olha a Mandinha, a gente tinha ele, a Sissi, a gente tinha vários jogadores, né? É... Antes da geração de Marta e tudo mais. É... Só que é isso, é... Estruturalmente o país não olhava pra isso, né? E agora se começa a se olhar, a gente vai ter a primeira Copa do Mundo de futsal feminina, né? A Libertadores também tá surgindo e é isso, é até interessante. Vai ter um pet, né? Ali, um uniforme ali, campeãs da Libertadores. Já tem ali um tamanho mudando, né? Então, você tem o sul do Brasil trabalhando bem no futsal, acho que o estado de São Paulo como um todo também. Agora, você precisa... O Paraná é muito forte. Muito forte. É. E, cara, eu acho que a gente pode até se aprofundar mais nisso, Sérgio. Sérgio, eu particularmente vejo, especialmente em países que têm... O estilo de futebol nosso, que esse estilo de... Querendo ou não, a nossa seleção feminina a gente acha que não, mas é fundamental o passe, né? A gente... A gente tem um time de futebol feminino que a qualidade de passe é ruim, mas... Espanha, Portugal, Brasil, Argentina, quanto mais desenvolvem o seu futsal, mais... Também acaba desenvolvendo um intercâmbio entre esses esportes. Jogadores de drible curto quase que necessariamente nascem do futsal. Os meias, né? Os meias de qualidade. Então, você precisa de um intercâmbio bem... Bem aquecido nesse sentido entre essas modalidades. Então, é uma coisa que eu quero, sabe, Sérgio? Cada vez mais acompanhar o futsal. Como um todo, tá? O masculino também. Mais o feminino especial pra... E mundial, tá? Não é só brasileiro, não. Tá acompanhando mais. E agora tá tendo uma visibilidade maior. E esse reconhecimento, né? Uma Libertadores feminina traz esse tamanho. Parabéns ao Stein Cascavel. Parabéns aos meninos do Stein Cascavel aí pelo título da Libertadores. Espetacular. Estarão no Mundial 2023. 23. Sérgio, agora vamos finalizar rapidinho aqui. O negócio não tá tão no esquema aqui. Mas a gente tem basicamente como sugestão de jogos. Claro que teria ali as fases finais, né? Final da 3, fase final da 2. Mas o que deu pra fazer aqui foi a Challenge Cup amanhã já. vai ter Washington Street, North Carolina Courage às 8h30. Às 9h tem Kansas City, Chicago, Stars, Racing, Louisville e Houston Dash. Depois, na sexta, dia 16h, a gente tem as quartas, né? Alguns horários foram definidos, né? Agora, agora eu não tô com eles aqui. Mas vamos ter esses confrontos. São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Santos, Inter, Ferroviário e Cruzeiro e Corinthians. E aí, no sábado, a gente tem a NWSL. Acho que eu destacaria San Diego, Wave e Angel City. E no domingo, a gente tem mais NWSL também, fechando ali a rodada. É isso. É isso. Eu vou tentar dar uma olhada nesse Racing Louisville e com o outro gota. É um jogo interessante, viu? Domingo, 17h. Exatamente, 17h. Bacana. É isso, Sérgio. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim de mais... Eu tava tentando ver os horários definidos aqui, por isso que eu dei uma... Eu já tava tentando ver como é que vão ser os próximos jogos agora das quartas de final. Deixa eu botar... Ainda não tá na Confederação Brasileira, mas enfim. No próximo, a gente já traz tudo direitinho, tudo ok. mas chegamos ao fim do DPO 34, espetacular. Hoje fizemos uma cobertura completa também dos esportes brasileiros e que interessante, né? Que interessante. A gente espera trazer mais vezes aqui, né? Raíssa Leal, Biadari, Antonello e muito, muito, muito mais outras dessas meninas. Hoje foi especial demais. A gente vai experimentando alguns formatinhos. Eu até falei pro Sérgio no episódio passado. Cara, a gente sempre faz muito bem estruturado em termos de tópicos o europeu, futebol europeu, tal, depois seleções e tudo mais. Quando chega no Brasil, a gente vai pra uma coisa mais geral. E eu tenho uma certa dificuldade com isso porque eu tenho dificuldade de encontrar imagens de qualidade dos jogos, artes mesmo, né? Do Brasil. e aí a coisa fica mais enxuta, então a gente começa a falar e a gente começa devagar nas nossas falas. Então acaba sendo mais demorado. E dessa vez eu quis trazer mais tópicos, um na sequência do outro, a gente fala sempre porque no Brasil sempre tem muito que falar. Mas eu achei interessante essa estrutura. Claro que a gente pode ajustar um pouquinho pra enxugar um pouquinho mais o tempo, né? Mas também teve viadade máia, tinha que falar, não tinha como. E foi uma experiência interessante, gente. e vocês sempre no comentário dando um show, arrasando bastante. Vai ter uns comentáriozinhos aqui, sempre o Breninho, fantástico, né? Ele perguntando aqui, Sérgio, será que São Paulo vai convidar a viadade pra assistir o jogo tricolor que é o time e o coração dela no Maruí? A viadade, ela é muito boa no futebol, cara. O pessoal gosta dela, né? Então acho que não. Viadade, ela tem habilidade, cara. Ela faz embaixadinha lá e tal. A um jabô também. Então aconteceu o tempo todo, a bola era perdida, aí a um jabô dava uma letra, aí a viadade também dava fazer... Elas têm futebol na ver. Formadas na ginga, papai. É diferente, é diferenciada. A brasileira tem o dedê no sangue. A africana também. É, rapaz. É. Mas é isso. Agradecer aqui o Breninho, Jackson também. Faltam só 38 dias. Gente, eu vou tentar, vou tentar pra próxima DPO trazer... Eu tava pensando, eu vou trazer em primeira mão pro Sérgio. Não queria tanto expectativa, né? Mas eu acho que vai ser legal. Acho que vai ser legal trazer, assim, a cobertura das seleções da Copa do Mundo por continente, né? Por confederação. Então a gente vai trazer, possivelmente, ali, começar pela Coma e Boll. Como a gente vai ter só cinco semaninhas, né? Até a Copa. E a gente vai ter ali, são seis confederações, a gente vai ter que juntar, mesclar uma, ali a gente ainda vai ver. Mas a UEFA, a gente sempre trabalha bastante, mas a ideia seria falar um pouco da Irlanda, falar um pouco dessas seleções que têm um pouco menos expressão, né? Mas falar ali de Vietnã, né? Falar da Ásia, pra além dos países que a gente sempre sabe que no futebol são expressivos, No Coreia do Sul, Japão, não sei o quê. Mas falar um pouquinho também, até de nuances desses países principais, mas outras coisas, né? E é isso. Falar da Oceania, né? A Austrália, embora ela esteja na Oceania, na FIFA ela disputa pela Ásia, mas a gente pode encaixar ali na Oceania. Sem sombra de dúvida. E é isso, falar um pouco da África, né? É especial, é especial sempre falar. E a gente vai trazer um pouco, até dois aspectos culturais, jogadores e tudo mais. A gente fez isso com a Austrália há uns DPO's atrás. Acho que interessante. A gente pode fazer um condensado dos continentes, acho. Eu gostei. Eu gostei. O da Europa vai ser o que vai ser mais demorado, mas eu gostei. Não, o da Europa eu vou realmente focar nas equipes menores. Trazer um pouco ali. Para a galera conhecer. Para a galera conhecer. É porque a gente já fala sempre Inglaterra, França, Suécia, Estados Unidos, Brasil. É. Pô, é tão legal, cara. Essa Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo que tem ali 32 seleções, é a riqueza cultural incrível. não dá para dizer, ah, tal equipe vai tomar desculpa zero, não importa. Taipé chinesa está na Copa, você não está ganhando? Não, Taipé não. Foi eliminado, foi eliminado. Taipé chegou perto. Mas vai ser legal trazer esses países, Panamá, Haiti, Colômbia, trazer a Colômbia. Colômbia. Mas vai ser bacana. E é isso, estamos animados, eu estou mais animado do que nunca, Sérgio, e fizemos um DPO aí, 2 horas e 41. Estou animado, vai ser minha primeira Copa do Mundo feminina, parem as máquinas, entrem em choque, vai ser minha primeira Copa do Mundo feminina acompanhando de fato. E eu já estou pensando já nas Olimpíadas, eu estou preparando as coisas já para a gente preparar, porque aí o bicho é duro, preparar a cobertura aqui, tipo, mas a Olimpíada vai ser todos os esportes, aí vai ser... É duro o negócio, a gente precisa. Aí é 2024, né? É. Caralho, já ano que vem, porra. Ano que vem, é por isso que eu estou pensando. Eu estava aqui em 2026. Esse DPO aqui que vai evoluindo gradualmente, né? Com a ajuda de vocês também, sempre. Deem feedback, gente. Deem feedback. Sérgio, estamos enrolando demais. Vamos lá. Alegria está sempre com vocês. Vamos que vamos. Boa noite, Sérgio. Muito bom estar aqui com vocês. E com vocês também no chat. Boa noite, boa noite, boa noite, Rodrigão. Boa noite, boa noite, galera do chat. Tamo junto. E até a próxima. Fiquem conosco. Viu? Tchau. 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 Tchau.